Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater o processo de licitação e privatização da BR-135 através da concessão CETOP nº 004, de 2018, e o início de cobrança das taxas de pedágio nos postos localizados entre BH e Montes Claros, e a discutir e votar proposição das comissões. Não vem, não? Chegou, não? Ligado para ele. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o processo de licitação e privatização da BR-135 através da concessão CETOP 004, barra 2018, início da cobrança de taxas de pedágio de pós-localizado BH e Montes Claros. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, Marco Aurélio de Barcelos Silva. O deputado federal, nosso amigo Paulo Guedes, representando, a Câmara dos Deputados e a Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR. José Carlos Caçaninga, diretor-executivo de concessões rodoviárias da ECO 135, concessionária de rodovias S.A. Prefeito Eduardo Rabelo, meu grande amigo, prefeito Francisco Dumont, prefeita Marisa Alves, prefeita de Bocaiúva, Pedro Neves dos Santos, vice-presidente da Câmara de Bocaiúva, Diogo Oscar Borges Prosdóschi, superintendente de regulação de transporte. Tem alguém representando o deputado? Não. Aqui? Nem. 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 aus. A presidência suspende a audiência para entendimentos. Que os autores do requerimento comecem fazendo as suas explanações em até cinco minutos, começando então pelo deputado Carlos Pimenta. A palavra está com o deputado Carlos Pimenta. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Transportes, deputado Léo Portela, aqui presente em nome dele. Eu cumprimento todos os companheiros, colegas, a deputada Leninha, que está aqui presente. Trago também os meus cumprimentos ao nosso secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, o secretário Marcos Aurélio, aqui presente. Em nome dele, eu cumprimento toda a sua equipe da secretaria, juntamente com o doutor Fabrício Torres Sampaio, representando aqui também o DR de Minas Gerais. Cumprimento o senhor José Carlos, que é o diretor executivo da concessionária Eco 135. E em nome dele também eu cumprimento toda a equipe da Eco que está aqui presente. Quero trazer os meus cumprimentos à prefeita Marisa, em nome dela, prefeita de Bocaiúva. Eu cumprimento os prefeitos que aqui estão. E em nome do vereador Petcerol, eu cumprimento os vereadores de Bocaiúva, os vereadores de todas as cidades vizinhas, das cidades que aqui estão presentes para essa importante audiência pública. Sintam-se todos abraçados. Também meus cumprimentos especiais ao vereador Rodrigo Cadeirante, representando nesse ato a Câmara Municipal de Montes Claros, e que não me deu sacrifício para estar aqui hoje. Rodrigo, muito obrigado. O senhor daqui a pouco terá a palavra também para poder falar em nome da maior cidade daquela região. Senhor presidente, Eu quero primeiro informar que, na data de ontem, assinado, nós assinamos um documento, eu, deputado Arlen Santiago, deputado Gil Pereira, deputado Leninha, deputado Zé Reis, deputado Tadeuzinho, deputado Vigílio, nós assinamos um documento e protocolamos ontem, no Fórum de Belo Horizonte, numa ação civil pública contra a forma como se deu a constituição de todo esse complexo que culminou com a licitação da obra e, principalmente, com o acerto do valor das tarifas que serão cobradas nos pedágios. Essa ação, ela ocorreu em virtude da grande pressão que nós tivemos, nós daquela região, e também tem aqui o deputado Douglas, que representa a cidade de Sete Lagos, e, na ocasião, também, nós não conformamos com o local que foi construído o posto de pedágio lá em Sete Lagos, o Douglas vai falar no momento certo, não porque nós sejamos contra as privatizações das rodovias, nós nos colocamos contra a privatização da BR-135 porque ela se deu de uma maneira muito estranha. Primeiro, o então governador Fernando Pimentel com a sua equipe, ela, de uma forma absolutamente sem transparência, as audiências que ocorreram, elas ocorreram sem uma divulgação maior, acredito que essa audiência, essa licitação, ela teve como vencedora do processo licitatório a ECS-135. E, em segundo lugar, porque nós entendemos que, para fazer uma concessão de uma estrada, e uma estrada que foi muito cara para nós, a maioria dos senhores que aqui estão conhecem a história da BR-135, quando essa casa, ela tomou as suas dores, e nós tivemos, naquela ocasião, de fazer uma movimentação, uma mobilização muito grande, para que o governo federal pudesse recuperar quase mais de 300 quilômetros, que estava praticamente, era só um buraco puro daqui até o Trevão, de Montesclados até o Trevão. Uma estrada que custou mais de um bilhão e meio de reais, e uma estrada que faltou, na verdade, o apoio e o cuidado, o zelo do governo federal para poder mantê-la, e ela hoje, pelo menos, se encontrava em uma situação quase que intransitável. Então, nós entendemos que, para se ocorrer uma concessão de qualquer serviço público, ou de qualquer concessão pública, é necessário investimentos. Eu transito, meu caro secretário, todos os meses, pela 381, em direção ao sul de Minas, e ali, a gente passa para uma estrada totalmente duplicada, uma estrada que tem todas as condições de trânsito, uma estrada importante que liga Belo Horizonte, que liga Minas Gerais a São Paulo, e aquela estrada, mesmo com todos os investimentos que acontecem, ela tem o preço de uma tarifa de dois reais e quarenta centavos. E a BS-135, ela não teve nenhuma intervenção de grande vulto que pudesse justificar um preço exorbitante de sete reais e vinte centavos. Não estou falando que a Constituição desse preço se deu de forma ilícita, eu estou dizendo que ela se deu de forma, primeiro, sem transparência e sem divulgação para que a gente possa ter uma noção de como se deu, de como se chegou ao maior preço de pedágio cobrado em Minas Gerais, de uma estrada que foram investidos muito recurso do povo brasileiro, do povo mineiro e não teve nenhuma intervenção. Ela não foi duplicada, não foi construída sequer a terceira pista e, de repente, a gente é surpreendido por esse preço. E mais ainda, o preço inicial era de seis reais e quarenta centavos. Antes de se cobrar os pedágios, antes de se fazer as intervenções, ela passou para sete reais e vinte centavos. Então, foi esse o motivo. Eu acredito que esse pensamento é um pensamento nosso, da nossa bancada, dos deputados que aqui estão e é um pensamento de toda a sociedade do norte de Minas que não aceita. Haja visto que no primeiro dia de pedágio as filas, elas ocorreram em mais de dois quilômetros e mais de três quilômetros. Então, há uma indignação, há um clamor do povo do norte de Minas, que é a região mais carente que nós temos no nosso estado e que se cobra o maior preço de pedágio naquela região. Então, nós entramos com a nossa ação judicial, pedimos a suspensão do preço que está sendo cobrado, pedimos esclarecimento como se deu esse preço e pedimos que a firma que venceu a licitação, que primeiro ela faça as intervenções que devem ser feitas, porque, para mim, no meu conceito, e acredito que no conceito da maioria do povo do Brasil, do povo de Minas Gerais, para se chegar a um preço desse, a estrada tem que estar duplicada primeiro, ela tem que estar toda absolutamente sinalizada com os serviços de resgate, o serviço de ambulância, o serviço de telefonia, enfim, são os critérios mínimos para se fazer uma licitação e, dessa maneira, nós agimos dessa forma. Então, presidente, é apenas introdução, nós queremos ouvir, nós estamos aqui mais para ouvir, mas deixo bem claro esse sentimento que está aqui no meu peito, que está no peito de milhões de pessoas que passam por ela, é uma estrada que vai ter um movimento muito grande, salvo engano, são mais de 20 mil carretas por dia, porque toda ligação do sudeste brasileiro com o nordeste se faz pela BS-135 e nós já ficamos sabendo que o governo dentro desse presente de grego que foi dado ao norte de Minas, ele já pensava na licitação da 251 que liga Montes Claros a Rio Bahia, da 365, 369, hein? 365 que liga também Montes Claros ao Triângulo Mineiro. É as nossas considerações, nós queremos ouvir aqui e nós esperamos que daqui saiam algumas propostas, que haja um entendimento, porque doeu e dói. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta, a vossa excelência sempre vocalizando muito bem a voz da população norte-mineira e aqui nós temos a presença de alguns prefeitos e eu cito em especial aqui o prefeito Eduardo de Francisco Dumont que esteve comigo essa semana tive a honra de ser deputado majoritário naquela cidade esteve comigo essa semana dizendo da preocupação que as prefeituras têm agora com mais um peso que as prefeituras deverão arcar que agora é o preço do pedágio. Não bastasse as prefeituras já terem aí todos os problemas a serem enfrentados com a crise que Minas Gerais enfrenta agora precisam precisam arcar também com o preço dos pedágios então eu cito aqui o prefeito Eduardo que esteve comigo nessa semana justamente falando sobre esse tema um tema de extrema importância que eu sei que o secretário e os demais deputados certamente visitarão aqui durante a nossa audiência pública como expositor e como autor do requerimento nós estamos aqui numa comissão conjunta uma audiência conjunta entre a comissão de transportes e a comissão de defesa do consumidor foi feito então um requerimento conjunto de autoria do deputado Carlos Pimenta de autoria do deputado Cleitinho Azevedo e de autoria por meio da comissão de defesa do consumidor do deputado Douglas Mello assim sendo como autor do requerimento eu passo a palavra ao deputado Douglas Mello que disporá de cinco minutos para as suas exposições Obrigado senhor presidente boa tarde a todos eu quero cumprimentar de forma especial todos os prefeitos que saíram de suas cidades para estarem aqui hoje quero cumprimentar também todos os vereadores em especial vereadores Diego Braga Edmar Ligerinho da cidade de Paropeba todos os deputados que estão conosco devido a importância dessa audiência pública nós podemos ver o número de parlamentares que aqui estão inclusive deputados federais cumprimentar todo o público presente e todos os telespectadores da nossa TV Assembleia bom serei muito breve aqui no meu primeiro encaminhamento mas o que nos chama a atenção nessa concessão no ano passado eu fui um dos grandes defensores de uma concessão para a MG 424 que liga Sete Lagoas a Pedro Leopoldo mas é uma situação completamente diferente da 135 e também da da LMG 754 quando nós solicitamos lá a duplicação da via já que hoje nós gastamos de Sete Lagoas até Matosinhos 25 quilômetros cerca de uma hora então em minha opinião eu tenho isso muito consolidado aqui na minha cabeça que ali realmente é uma concessão que deve acontecer já que a empresa vencedora ela deve investir um bilhão de reais para construir dois anéis um em Matosinhos e um em Prudente de Moraes o que vai realmente fazer com que o trânsito lá ele seja um trânsito mais tranquilo e rápido para se chegar ao aeroporto de Confins houve na verdade um impasse o governo do estado criou uma polêmica muito grande naquela ocasião quando propôs um pedágio após a cidade de Pedro Leopoldo algo que eu sou contrário também já que muita gente que trabalha em Belo Horizonte sairia de Pedro Leopoldo e teria que pagar o seu pedágio talvez o governo não fez um estudo adequado nessa questão logo que eu tive ciência da cobrança do pedágio nós que somos da Comissão do Consumidor eu também eu o deputado Bartô que estava aqui conosco também o deputado deputado Cleitinho por que que nós fizemos esse alerta porque o que chama muito a atenção é o valor do pedágio nós sabemos que o governo federal e muito menos o governo estadual até pela crise que nós passamos eles não reúnem condições financeiras para fazer a manutenção das estradas algo que é claro que a gente tem que discutir em outra audiência pública já que o valor do IPVA no Brasil é muito alto se fosse revertido para a manutenção das estradas e principalmente as multas que são cobradas esse valor daria mas não vou entrar nesse mérito nesse momento mas já que o governo alega que ele não tem condição de manter o que chama a atenção nessa situação específica é o valor do pedágio que está sendo cobrado principalmente no trecho que nós temos de Cordesburgo a cidade de Curvelo também deputado Tadeu tem coisas que acontecem no Brasil que são só no Brasil a NTT está presente alguém da NTT não né na agência nacional de transportes terrestres a NTT também se ela estivesse aqui pouco ela acrescentaria porque com todo o respeito deputado Gustavo Aladares a NTT mas ela trabalha muito mais para as empresas que ganham a concessão do que para defender o povo brasileiro todas as audiências públicas que nós realizamos aqui na Comissão do Consumidor na legislatura passada todo membro da NTT que aparecia ele aparecia para dar a explicação do porquê do alto valor e ainda dizia que o valor teria que aumentar nesse caso nesse trecho aqui específico como o deputado Carlos Pimenta já encaminhou muito bem falando da 135 o que chama muito a nossa atenção no caso da LMG é porque a estrada ela foi entregue pelo governo passado no ano passado o gente o Ministério Público nós precisamos muito da participação do Ministério Público nessa questão o que justifica um Estado que se diz quebrado gastar milhões para realizar uma obra de Cordesburgo a cidade de Curvelo e agora simplesmente o governo do Estado vira para uma empresa e fala toma a estrada é sua aquela estrada ela vai sofrer uma manutenção no mínimo daqui a cinco anos o asfalto é bom o asfalto é novo a estrada já está sinalizada outro dia eu até conversava com o nosso secretário da CETOP que inclusive demonstrou muito interesse para conhecer de perto não foi uma decisão dele a decisão já tinha sido tomada mas Carlos Pimenta a pessoa viu que o governo do Estado realizou a obra e agora a obra simplesmente depois de pronta é entregue para que uma empresa ela possa explorar e ali ter o seu retorno financeiro retorno não na verdade ganhar mesmo porque ela não investiu nada acho que essa audiência pública é de extrema importância ela está sendo realizada com a comissão do consumidor justamente pelos altos valores mas também com a comissão de transportes para que aqui sejam debatidos os desafios de se manter uma estrada como essa mas também nós da comissão de consumidor demonstrar que os caminhoneiros principalmente que vão pagar R$ 43,20 não tem condição de passar por ali e pagar pedágios tão altos eu sou de Sete Lagoas eu posso dizer que há um vínculo muito grande de Sete Lagoas com Montes Claros a viagem de Sete Lagoas para Montes Claros vai ficar praticamente o mesmo valor de Sete Lagoas para o Rio de Janeiro na região dos lagos que é uma região muito turística e o que eles justificam para o valor ser tão alto esperamos que daqui saiam encaminhamentos mas acima de tudo eu acredito que não seja de interesse da empresa que ganhou ela reduziu os valores até porque foi um acordo que foi feito com ela eu não vejo outro caminho que não seja o Ministério Público pedir conforme os deputados inclusive do Norte já fizeram o Ministério Público pedir uma liminar suspendendo a cobrança desses valores até que o valor justo seja encontrado tomara que isso aconteça e só para terminar nós nos deparamos com algumas questões deputado Carlos Pimenta falou da via 040 que é o trecho que já era duplicado e a via 040 simplesmente assumiu e passou a receber hoje a via 040 ela tem pedágios de Brasília até próximo de Juiz de Fora outro dia no ano passado há cerca de dois anos a via 040 falou que não tinha mais interesse de continuar cuidando daquela estrada e aí é muito fácil esses contratos que são realizados com todo o respeito à empresa que ganhou mas daqui a pouco o deputado Arlen Santiago ela vai falar que ela não tem mais interesse de continuar com aquele pedágio ela entrega sem realizar os investimentos necessários e tudo aquilo que foi pago simplesmente fica por terra e ainda tem o problema ambiental nós sabemos que tem uma lei lá em Brasília que diz que a empresa tem até 5 anos para conseguir a licença ambiental e aí eu pergunto de quem que é o interesse de conseguir a licença ambiental será que a empresa que ganha é interesse dela não o interesse tem que ser do governo federal mas vai saber nós vivemos em um Brasil completamente corrupto se alguém não está segurando essa licença para o povo ficar 5 anos pagando e só depois começar a cobrança é o meu encaminhamento inicial espero que o ministério público e o judiciário nos ajudem nessa questão obrigado deputado Léo Portela obrigado por presidir e entender que o nosso requerimento deveria ser anexado ao deputado ao do deputado Carlos Pimenta obrigado deputado Douglas Mello seguindo aqui uma lógica democrática nós achamos por bem passar a palavra de maneira coordenada uma vez ao convidado e outra vez ao deputado então na ordem que os deputados fizeram as suas inscrições comigo nós faremos então a exposição inicial de cada deputado e passaremos então a exposição dos convidados fizeram agora suas considerações iniciais os deputados autores do requerimento então seguindo essa lógica eu passo a palavra eu acho que quem sabe se já passar a palavra para o pessoal da Ecovia talvez ele já tenha até uma solução para isso aí e possa até nos esclarecer e a gente não ficar reprisando tanto para ele resolver depois acho que seria melhor para o bom andamento da reunião eu penso que até por uma questão de oportunidade para essa casa nós estávamos aqui com o secretário de transportes e secretário da CETOP secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva estamos também aqui com o diretor do DR então deputado Arlen eu peço que vossa excelência então entenda que essa presidência decide por passar primeiro a palavra ao secretário para depois então de maneira coordenada nós fazermos as participações de acordo com a linha de raciocínio aqui dos deputados e dos convidados então a presidência passa a palavra ao secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva secretário de estado de transportes e obras públicas da CETOP muito bem muito boa tarde a todos queria cumprimentar a todos os deputados dessa casa e faço na figura do presidente da nossa comissão deputado Léo Portela cumprimentar a todas as lideranças a todos os vereadores a todos os prefeitos a todos os usuários da via a todos os cidadãos enfim e as demais autoridades aqui do poder executivo fazendo aqui em nome do doutor Fabrício também aos representantes da empresa concessionária da BR-135 nessa minha primeira manifestação eu queria na realidade trazer algumas mensagens aqui de contexto sobre o que envolve hoje a política da CETOP em relação a concessão da BR-135 e aí eu queria começar aqui enaltecendo e agradecendo pelo convite de estar aqui nós temos vivenciado na atualidade uma certa polarização uma antagonização entre o executivo e o legislativo em nível nacional não me refiro aqui ao estado de Minas Gerais e eu entendo que essas oportunidades elas servem exatamente para que nós contradigamos essa perspectiva esse cenário ou eventualmente esse mito que possa estar ocorrendo da parte portanto da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas eu quero registrar em público de maneira definitiva que virei a essa casa quantas vezes for convidado e que de outro lado quero já reiterar e apresentar o convite a todos os deputados que nos quiserem visitar para que nós possamos manter um diálogo franco transparente e tivemos aqui manifestações em relação a uma eventual falta de transparência franco transparente e atual o que eu tenho dito para alguns dos deputados que já me honraram com a presença no gabinete é de que nós na Secretaria de Transportes não faremos política de gabinete e o que significa isso a gente tem uma ideia brilhante lá entre nós os técnicos e a gente coloca isso na rua sem ouvir a aderência e a legitimidade dessas ideias frente àqueles que são os nossos grandes clientes que são os cidadãos mineiros e frente inclusive às próprias lideranças locais de maneira que insisto quero agradecer e enaltecer o trabalho dos deputados que participam dessa comissão e que tomaram deputado Carlos Pimenta que tomaram a iniciativa de provocar esse debate de provocar essa discussão quero inclusive registrar aos cidadãos atingidos pela rodovia aos cidadãos das localidades que o deputado Cleitinho que o deputado Carlos Pimenta todos aqueles que hoje se encontram aqui cumprem de forma exemplar o seu papel porque eles forçam o poder executivo forçam a nós técnicos forçam a empresa a saírem da sua zona de conforto se não fosse a provocação dos deputados em relação a esse contrato talvez as discussões que nós teríamos aqui passassem batido e talvez nós não tivéssemos a oportunidade se não de eventualmente construir soluções mas sobretudo de evitar que eventuais equívocos ou desentendimentos passados venham a se perpetuar que nós tracemos daqui em diante o caminho correto um caminho que evite qualquer tipo de frustração por toda a cadeia de cidadãos por toda a cadeia de políticos por toda a cadeia de técnicos envolvida volto a dizer de forma derradeira agradeço o convite e quero voltar a essa casa não só para tratar da Eco 135 mas para tratar de todos os problemas que a nossa pasta de transportes e obras públicas enfrenta na atualidade quero dizer mais no dia de hoje nós tivemos uma importante conquista finalmente conseguiu-se viabilizar o acordo para o repasse dos municípios não há a menor sombra de dúvidas o governador Romeu Zema tem deixado isso nítido em todas as ocasiões não há a menor sombra de dúvidas de que os valores que são pleiteados e que foram objeto desse acordo são valores constitucionalmente de direito dos municípios e essa solução precisava sem dúvida alguma ser equacionada o mais urgentemente e assim conseguiu-se fazer e por que que esse é um dia importante porque esse acordo marca uma nova forma de nós enxergarmos os caminhos que o Estado de Minas Gerais precisa tomar nós tivemos nesses últimos três meses um papel interno de levantamento de dados e de diagnóstico e como todos os senhores tiveram a oportunidade de ver o diagnóstico que vimos levantando não é um diagnóstico favorável o Estado sem dúvida alguma está à beira da bancarrota se é que a bancarrota se é que a falência já não se materializou todavia nós não nos manteremos nós não paralisaremos as nossas ações frente a essa constatação nós precisamos agora mostrar um novo horizonte o que faremos a partir dessa situação a partir dessa circunstância e eu insisto o acordo hoje ele é um sinal desses novos tempos é um sinal da agenda de prosperidade que nós temos a obrigação todos nós do executivo o governador Romeu Zemo e todo o secretariado e os parlamentares que todos nós temos a obrigação de buscar nós não cruzaremos os braços frente às adversidades e portanto quero dizer aqui que no âmbito dos transportes nós estamos montando a nossa agenda de investimentos o que faz com que a discussão sobre a BR-135 seja de extrema relevância diante da escassez de recursos que não só o estado de Minas Gerais passa mas todo o estado brasileiro passa foi-se criado já há algumas décadas o mecanismo da concessão a concessão de rodovias a concessão de aeroportos a concessão de portos de todo o sistema de transporte a concessão no âmbito do setor de energia concessão de linhas de transmissão das distribuidoras e qual é a vantagem que advém desse mecanismo nós temos condições de fazer com que o usuário dos serviços possa ele mesmo conseguir viabilizar a sua prestação isso aconteceu com a telefonia isso acontece com a água isso acontece com a luz e vem acontecendo com as nossas rodovias pois bem porque a BR-135 ela é importante diante da situação de escassez fiscal porque passa o estado brasileiro como um todo porque nós vamos dar seguimento no âmbito da secretaria de transportes a uma política de concessões de rodovias onde eu quero chegar com isso não pararemos com a 135 mas nós não queremos repetir nessas próximas concessões esses ruídos ou essas eventuais falhas que tenham ocorrido em relação a 135 e outras concessões pretéritas nós queremos finalmente acertar e finalmente fazer com que o programa de concessões ele não seja fruto de um secretário que ele não seja fruto de um governador mas ele seja fruto de um trabalho conjunto da população mineira representada pelos seus parlamentares o programa de concessões que nós estamos construindo passará por essa casa e nós faremos tantas audiências quanto forem necessárias para esclarecer quaisquer pontos e para trazer uma gestão bem sucedida dos ativos rodoviários que nós temos no estado de Minas Gerais para encerrar essa primeira parte o que eu quero dizer é nós estamos focalizando para a frente nós já temos um diagnóstico contundente do esfacelamento do estado mas nós não podemos paralisar nesse discurso e seria muito cômodo para mim vir até essa audiência hoje e dizer bom o contrato de concessão da BR-135 foi celebrado pelo governo passado não é problema meu e todos se virem para lá ou de outro lado foi um contrato celebrado pelo governo passado nós vamos anular o contrato nós vamos reduzir Zé Carlos a tarifa do contrato seria leviano da minha parte e pelo menos por duas razões haveria uma leviandade subjacente a isso primeiro sob o ponto de vista me perdoem aqui trazer essa abordagem técnica chata sob o ponto de vista jurídico eu tenho um contrato assinado se eu romper com um contrato se eu quebrar o contrato para além de todas as discussões judiciais que isso vai acarretar eu transmito para fora dos muros de Minas Gerais para potenciais interessados não só aqui no novo programa de concessões que nós viabilizaríamos mas para industriários para empresários que quisessem que vissem Minas Gerais como um ninho para o investimento eu transmitiria a mensagem de que aqui contrato não funciona contrato não é observado eu tenho portanto esse primeiro desafio que me impede de adotar essa postura confortável de dizer isso é do governo passado começamos de agora em diante eu tenho um contrato assinado essa é uma dificuldade e de outro lado seria demagógico e eu imagino que tanto o Zé Carlos quanto o Luiz Salvador terão a oportunidade de mostrar para todos que seria demagógico se nós também de forma unilateral dissessemos vamos reduzir o pedágio o fato é que o contrato de concessão e eu trabalho com isso pelo bem ou pelo mal há 15 anos não sou político não sou empresário sempre trabalhei na administração pública como técnico e o contrato de concessão eu dizia ele é um sistema de maneira que para cada um real que se diminui em uma praça de pedágio eu tenho por consequência uma redução inevitável dos investimentos previstos para aquele empreendimento para todo para todo aquele projeto nós poderíamos passar para três reais o pedágio poderíamos assinamos amanhã o aditivo contratual mas precisaríamos todos de estar atentos ao sacrifício que isso imporia qual seja nós precisaríamos reequilibrar o contrato e portanto as duplicações que tem previsão no contrato eu li o contrato as duplicações as terceiras faixas as melhorias ou elas teriam de ser ainda mais postergadas ou elas não ocorreriam e por uma razão simples a composição do valor do pedágio ela é resultante do número de veículos que passa na estrada dos investimentos que são previstos e mais ainda do cronograma desses investimentos então nós não podemos ser levianos e nem demagógicos eu não me permito estar aqui na condição de secretário de estado de outro governo e simplesmente dizer rasguemos o contrato simplesmente dizer ignoremos as condições do contrato vamos baixar os valores o fato é houve um procedimento licitatório um procedimento fizemos nosso dever de casa de colher as informações a respeito desse procedimento um procedimento que teve o seu o seu corrimento regular tivemos um contrato assinado também com as informações que levantamos aparentemente sem nenhuma ilegalidade sem nenhum vício e para o bem ou para o mal hoje juridicamente eu estou amarrado a esse contrato mas insisto também isso não é um salvo conduto para que nem eu nem para que o diretor geral do DR nem para que os deputados aqui virem as costas para esse contrato na primeira oportunidade que eu tive de conversar com os técnicos e os representantes da rodovia eu disse a eles eu não vou interferir politicamente no contrato no sentido demagógico que é o que acaba acontecendo em diversos estados no país nós já tivemos estados aqui cujo governador em virtude de atuações irresponsáveis hoje deu título deu nome deu rótulo a um efeito que é mundialmente conhecido eu vou poupar o nome do governador mas de toda maneira todo mundo sabe o efeito do governador tal que fez o que rompeu com os contratos nós não vamos investir naquele estado eu disse isso para a concessionária mas qual foi a contrapartida que também deixei registrada eu não vou aliviar a barra da concessionária nós vamos fazer com que é com o 35 seja uma rodovia exemplar nacionalmente que cria um novo benchmark nós tivemos no passado e veja a ironia da vida eu tive a oportunidade de participar aqui no governo de Minas Gerais das discussões a respeito desse projeto o deputado Cleitinho já esteve conosco para tratar desse projeto da rodovia MG 050 nós tivemos no passado uma experiência desagradável mas que foi contornada em alguma medida por técnicos que estão hoje aqui e que trabalham comigo hoje o subsecretário Diogo nosso superintendente Felipe Melo que foram implacáveis na aplicação de sanções em relação àquela concessionária a despeito da aplicação das sanções tive também a oportunidade de já estar com essa concessionária e disse ou vocês mudam a forma por meio da qual vocês têm conduzido esse contrato ou nós vamos tomar a mais drástica de todas as decisões nós vamos retirá-los desse contrato eles têm um voto de confiança meu e nós estamos em cima com lupa para verificar a quantas anda o cronograma de execuções daquele empreendimento pois bem faço aqui replico aqui o discurso que deixei consignado com Luiz Salvador com Zé Carlos Caçaniga que são os representantes os executivos da empresa nós não perdoaremos falhas neste contrato não perdoaremos falhas e evidentemente estaremos abertos a entender o que pode ser melhorado em relação às futuras oportunidades de negócio a política que vem sendo construída de concessões no âmbito da Secretaria de Transportes e Obras Públicas volto a dizer que sem transparência sem diálogo sem conhecimento dos dados nós não vamos longe inclusive estive na semana passada em Montes Claros convidei as lideranças locais tive a oportunidade de estar do lado do deputado Carlos a deputada Leninha para tratar desse assunto da BR-135 percorri de carro ouvi da concessionária qual é o cronograma de investimentos e disse conforme os levantamentos técnicos que fizemos a leitura do contrato a visitação em loco esse instrumento jurídico ele é válido e eu sou obrigado a observá-lo essas são as considerações iniciais que eu queria fazer imagino que especialmente no que diz respeito aos cronogramas aos investimentos ambos representantes da empresa terão a condição de pormenorizar de forma muito mais contundente os detalhes e quero talvez como uma última passagem nessa minha primeira intervenção vou responder a todas as perguntas que me forem dirigidas aqui dure o tempo que durar mas nessa minha última colocação na primeira manifestação é dizer eu entendo a questão dos prefeitos eu entendo a questão do pagamento das tarifas nas praças de pedágio mas é o valor que decorre dos investimentos previstos e talvez como uma contramedida com o mínimo conforto que eu teria condições de compartilhar agora eu diria que em virtude dessa concessão todos os municípios lindeiros à rodovia serão beneficiados com o incremento de ISS no limite portanto é possível que nós trabalhemos eu entendo que pode ser um conforto paliativo mas no limite que nós trabalhemos com algum tipo de compensação entre a arrecadação incremental do imposto que cada município poderá ter vis-à-vis o custo que está envolvido por passar pela praça de pedágio conversávamos na terça-feira com o ministro de infraestrutura a respeito do nosso programa de concessões visualizando aqui novas oportunidades e perguntávamos para ele qual é o preço de tarifa de pedágio que tem sido praticado pelo governo federal e ele nos trouxe um apontamento interessante tanto no que diz respeito ao governo federal quanto no que diz respeito a outros estados e destaco aqui o estado de São Paulo que talvez é um dos mais um dos mais proeminentes no que diz respeito a qualidade das suas respectivas rodovias a maioria delas hoje concedidas o ministro dizia é equivocado pensar em valor de pedágio pela praça talvez o mundo ideal é que nós pensássemos em valor de pedágio pelo quilômetro percorrido e ele me disse que uma das políticas que vem sendo estudadas junto com a ANTT que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres e em especial com o Tribunal de Contas da União é a ideia de convergência tarifária o que significa criar patamares de rodovias que orbitem em torno de um preço médio de valor a ser pago pelo usuário por quilômetro e quando nós levantamos os valores de praça de pedágio das rodovias feitas no país e dividimos esses valores pelos quilômetros a gente chega a um valor médio de 13 centavos por quilômetro o que significa dizer em média no Brasil o usuário de uma rodovia concedida para cada quilômetro que percorresse é como se ele tirasse da carteira 13 centavos e colocasse numa praça de pedágio virtual no futuro é possível que isso aconteça com aquelas cobranças que são feitas por georreferenciamento coisa de tecnologia ainda se vê mas hoje isso tudo se acumula naqueles portais a que a gente dá o nome de praças de pedágio mas eu dizia na média nacionalmente nós temos um valor de 13 centavos por quilômetro quando nós fazemos e aí eu pedi para que a equipe técnica fizesse esse cálculo na secretaria nós temos por praça de pedágio na BR-135 7,20 7,20 é caro ou barato? depende é caro se nós considerarmos por exemplo os pedágios praticados em outras concessões de Minas Gerais mas na praça que é o caso da MG 0,50 já falaram aqui da 0,40 e da 2,62 mas quando nós dividimos o valor de todas as praças de pedágio pela quilometragem e os técnicos até me chamavam a atenção quanto custa uma viagem de Belo Horizonte a Montes Claros? por quantas praças de pedágio o usuário teria de passar? na verdade são cinco embora a concessão tenha seis praças uma delas é numa bifurcação pois bem cinco praças cinco vezes 7,20 a gente chega em torno de 36 reais quando nós dividimos pela correspondente extensão da distância a gente chega a um valor próximo de 10 centavos por quilômetro menor do que mas acho que são as seis praças não deputado isso mas é mas se o senhor pega a extensão BH Montes Claros e divide pelas cinco praças isso trevo de curvelo isso a gente chega pelo menos foi o valor que colocaram aí próximo a 10 centavos que estaria abaixo da média nacional e o que que significa 10 centavos pra concluir o que que significaria 10 centavos e é a ideia que vem sendo difundida pela agência nacional de transporte terrestre pelo tribunal de contas da união 10 centavos tem de estar embutido e esse é um raciocínio importante pra fazermos em relação a BR-135 em relação às demais que viremos a colocar no programa de concessões em 10 centavos tem que estar incluído tais e tais investimentos tais e tais serviços no limite isso fará com que nacionalmente se nós trabalharmos sob essa perspectiva não o valor da praça mas o valor por quilômetro nós conseguiremos dar aos usuários de todo o estado de Minas Gerais aos usuários em termos nacional uma perspectiva aí sim se o pedágio é caro ou barato porque se numa rodovia em que estiver sendo cobrado 10, 15, 20, 9, 5 centavos o quilômetro a pergunta que se tem de se fazer é qual é o nível de serviço que eu tenho nessa rodovia se o nível de serviço for aquém daquilo que se tem nas demais rodovias em que há outros patamares de pedágio por quilômetro aí sim a gente tem condições técnicas mais verdadeiras mais fidedignas de dizer que há um eventual abuso essas são as minhas considerações preliminares obrigado deputado Léo e peço desculpas aqui para acabar tendo excedido dos cinco minutos que eu pedi para a minha fala original obrigado secretário dando andamento aos trabalhos dessa comissão eu passo a palavra ao deputado Arlen Santiago senhor presidente Léo senhores deputados senhores prefeitos vereadores pessoas que nos assistem na TV Assembleia secretário Marco Aurélio secretário diretor-geral DR amigo Fabrício membros do executivo como já foi falado aqui nós lá do norte de Minas tivemos que entrar na justiça e esperamos realmente que a justiça faça justiça aqui no norte de Minas e também eu pessoalmente já mandei uma correspondência ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para que eles tomem alguma atitude e o que acontece aqui secretário Marco Aurélio entendemos muito bem a sua colocação e nós vimos aqui 13 centavos por quilômetro é lógico que tem estradas que vão ser muito superavitárias porque ela tem um fluxo muito grande é lógico que outras que tem um fluxo muito pequeno quem andar nela vai ter uma dificuldade da manutenção mas o que o senhor acabou viu e acabou não se referindo adequadamente é que nós temos aqui o conjunto da obra principalmente o conjunto da obra do governo federal e depois do governo desastroso terrível que nós tivemos aqui em Minas Gerais nesses últimos quatro anos um governo que ele não paga os municípios o que está na Constituição porque na Constituição é claro como diz aí o prefeito Humberto Soto pertence ao município 25% do ICMS e 50% do IPVA pertence não tem discussão tem que o banco pegar e passar imediatamente que é o que parece que agora vai acabar acontecendo depois de um desastre que dá aí praticamente uma dívida de bilhões de reais que tem sacrificado demais a população principalmente e depois dos prefeitos além disso nós tivemos aí além da falta de pagamento dos municípios a falta de pagamento de salários dos funcionários de décimo terceiro parcelado nós temos aí também a falta de pagamento dos hospitais que realmente tem sido um problema grande e eu vou até ter que sair daqui a pouco para ir a uma reunião com todos os hospitais porque já nos últimos quatro anos nós tivemos 5 mil leitos fechados em Minas Gerais 5 mil leitos porque a política de recomposição da tabela do SUS principalmente nos últimos 16 anos elas foram trágicas tanto que hoje uma consulta está aí em pouco mais de 10 reais o que era há 16 17 anos atrás uma criança que precisa de operada garganta são 306 reais e 57 centavos que os governos federais não recompuseram de maneira nenhuma além disso nós tivemos no conjunto da obra a falta de pagamento dos hospitais agora mesmo o atual governo deve porque tem contrato assinado com os hospitais 300 milhões reais do Ipseng o deputado Douglas hoje me abordou Arlen a hospital de lá parou de atender o Ipseng é lógico desde julho que não paga ficou 6 meses do ano passado e já estamos inteirando agora o quarto mês sem nenhuma orientação falando assim vai receber um dia e a gente vê também a paralisia total a letargia do governo passado que praticamente principalmente no norte de Minas no norte não é no centro nem em outra região que eu quero olhar no norte de Minas é um governo que passou para a história como o governo que não fez nenhuma obra assaltada no norte de Minas promessas foram muitas quem lembra tenda caríssima avião descendo helicóptero descendo para falar que vamos ter uma ponte em cima do Rio São Francisco para falar que vamos fazer uma estrada só lá de Pintópolis a Urucuia de falar Fabrício por exemplo na MG 479 também importantíssima em que no governo do Aécio do Anastasia foram feitos 90 quilômetros assaltados ligando Narino da Chapada Gaúcha mas tem mais 160 quilômetros para ligar a januária então nesse conjunto da obra a gente vê o seguinte nós temos aqui Marco Aurélio a via 040 que é a concessionária de Paracatu até a Juiz de Fora eu estive estudando um pouco o contrato o contrato é muito bacana para a via 040 ela começa a botar pedágio e receber do jeito que a estrada se encontra e ela tem a obrigação a obrigação de duplicar depois que tiver a licença ambiental que ela tem que apanhar Cassanica ela tem que conseguir a licença ambiental e depois disso ela tem 4 anos para duplicar gente por mais que os empresários brasileiros sejam ótimos fantásticos qual empresa que sabendo que se conseguir a licença ambiental vai se esforçar tremendamente para que ela possa ser conseguida porque aí ele só tem 4 anos mais quantos anos tem que a via 040 está aí empanhando o dinheirinho dos coitados que andam lá e botaram algumas ambulâncias bacanas e quando essas ambulâncias pegam e levam para um hospital que está quebrado sucateado que vai receber 10 reais por aquele atendimento a via 040 não tem mais nenhuma obrigação com o hospital de comprar um tomógrafo de ajudar a comprar um gesso qualquer coisa ela não tem nenhuma obrigação porque teve um acidente numa estrada que teoricamente não era para ter acidente além disso dessa duplicação dela sem licença ambiental essa aí está sendo considerada como Inês é morta mas eu quero pedir um pouco da sensibilidade do governo que eu tenho certeza que vai ter além disso eu quero saber essa empresa dona da privatização aí da BR-135 ela vai tomar empréstimo no BDMG ou no BNDES porque uma das alegações da via 040 de não ter feito a duplicação é porque ela ia tomar um empréstimo para fazer as obras do BNDES e como uma empresa que está envolvida na Lava Jato era sócia delas o BNDES é proibido de emprestar então eu quero saber vai tomar empréstimo quais são o consórcio que estão por trás da Ecovias o que vai acontecer então nós vimos que praticamente lá no norte de Minas do governo passado do governo do senhor Fernando Pimentel a obra que nós vimos inaugurada foi agora dia 1º de abril o pedágio da BR-135 não vimos reformas de escolas quadras e isso aí vimos sim muita gente ser contratada demais e criação demais de órgãos que foram contratados e que levaram o Estado a essa situação falimentar o que eu quero colocar aqui para finalizar a minha breve interlocução é o seguinte eu tenho certeza que se essa empresa não tiver e ontem eu quero agradecer Marco Aurélio e Fabrício porque eu pedi na parte da manhã para me mandar o contrato e vocês me mandaram no mesmo dia uma situação muito interessante que não é costume dos governos fazerem isso Fabrício a gente já conhece há mais tempo Marco Aurélio é uma pessoa que realmente tem uma história no transporte de Minas Gerais e você está chegando aí agora então a primeira pegadinha que tem sempre é o seguinte só vai fazer alguma obra depois tiver licença ambiental é lógico eles não são doidos de fazer a obra sem licença ambiental o Ministério Público coloca na cadeia imediatamente eles não vão fazer mas é uma pegadinha porque aí não tem obrigação de fazer a obra eu acho que se mudássemos a situação por exemplo é 7,20 vamos reduzir para metade Marco Aurélio mesmo que aumente não com 5 anos a duplicação tem que estar pronta não vamos passar para metade e vamos fazer o seguinte na hora que ele duplicar os primeiros 50 quilômetros vai para 4,20 na hora que duplicar os primeiros outros 100 quilômetros vai para 5 na hora que duplicar os 300 quilômetros da estrada toda quem sabe até chega no 7,20 e se fosse para fazer a obra em apenas 5 anos a duplicação toda da estrada ou talvez dos trechos principais eu não tive como ler ainda o contrato eu acredito que nós do Norte de Minas aguentamos esperar 2 anos a mais para o pedágio abaixar sempre tem jeito a gente não pode ir com a ideia pré-consumida e mesmo com o conjunto da obra que foi deixada pelos governos anteriores lá federal e também estadual passado agora realmente a gente não precisa achar que o mundo vai acabar eu tenho absoluta convicção Marco Aurélio que você e sua equipe técnica vocês vão conseguir aumentar um pouco o tempo da duplicação e baixar esse pedágio que foi realmente a ironia do destino essa obra que o Fernando Pimentel inaugurou no dia 1º de abril para nós do Norte de Minas obrigado deputado Arlen Santiago agora seguindo aqui a nossa disposição inicial de dar a palavra primeiramente aos autores do requerimento deputado Cleitinho Azevedo não se fazia presente nesse momento da audiência pública já houve a manifestação do deputado Douglas e do deputado Carlos Pimenta então nesse sentido observando a autoria do requerimento nós passamos a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo vossa excelência dispõe de 5 minutos não vai precisar de 5 não boa tarde a todos representante da ECO está aí quem que é o representante da ECO você está com a planilha de custos para mostrar para a gente um valor de 7 reais e 20 centavos você acha justo o menor de Minas pagar 7 reais e 20 centavos pode falar se você acha justo o valor boa tarde nós trouxemos até o material oportunidade a gente pode apresentar vai haver o momento de debate especificamente só queria perguntar se ele acha justo 7,20 se acha justo eu acredito que você não vai nem passar lá por isso você acha justo porque se você fosse passar lá todos você não ia achar justo não se tivesse igual a questão do ônibus escolar que vai ter que passar lá todo dia e pagar você não vai você não tira leite para ir lá passar lá todo dia não então é muito fácil achar 7 reais e 20 centavos muito justo tem que parar com essa pouca vergonha tomar vergonha na cara o povo não merece mais sofrer por causa de sacanagem não sabe o que o Pimentel fez foi sacanagem sabe o que é o pior de tudo essas empresas tem uma linha de falar que investe investe nada quem está investindo é a população que investe você passa lá na cancela sem pagar não passa sem pagar é o contrato mais covarde que eu já vi na vida é o contrato que vocês façam ah não mas tem que ter licenciamento Carlos tem que ter licenciamento para começar a fazer a obra então pague depois que a obra estiver pronta é o justo que tem que fazer tem que pagar depois que a obra estiver pronta chega de palhaçada nesse país aqui estamos falando de uma tarifa de 7 reais e 20 centavos é o seguinte para fazer uma praça uma praça dessa de pedágio se gasta 4 meses agora para duplicar uma estrada demora 10 anos então chega de palhaçada nesse país aqui eu quero resposta aqui o povo aqui não pode pagar apesar que tem uma coisa o Pimentel vazou saiu como é que pode um governador porque tem rolo e eu falo aqui se quiser me processar me processa pode me processar porque pegar você vai lá sentar com a empresa pega um contrato em vez de beneficiar o povo beneficia a empresa porque eu nunca vi uma situação dessa não a gente fica revoltado com uma situação dessa porque se eu fosse governador prefeito que for a hora que eu pegar um contrato para resolver com a empresa você vai dizer o que? quem manda aqui é eu defender o povo vai ser do jeito que o povo quer se vocês quiserem aqui fazer qualquer coisa que vocês vão investir primeiro vocês não vão fazer o povo pagar primeiro não chega de palhaçada aqui então vocês vão ter que ter a resposta aqui para a gente e reduzir essa tarifa e quanto que vai melhorar as estradas lá do Norte de Minas? quanto que vai melhorar as estradas lá do Norte de Minas? sabe o contrato mais covarde que tem? porque eles tem prazo eles tem prazo até de 10 anos passa um ano não eu posso ir até 2030 eu posso ir até 2031 olha que esse contrato mais covarde que faz com o povo o primeiro hotel tem que ter na cadeia sabe não tem condição a situação dessa não por ironia do destino Guilherme primeiro de abril dia da mentira então assim eu queria resposta aqui hoje sabe que a audiência pública para mim tem que resolver chega de fazer circo para os outros então tem que ter resposta aqui vamos sair com resposta aqui tem que reduzir essa tarifa aqui porque se não tinha representante para representar o povo chegou um aqui que não tem meia de vocês não muito obrigado obrigado deputado Cleitinho Azevedo vê a mesa correspondência do deputado Rodrigo Maia presidente da câmara dos deputados indicando o deputado federal Paulo Guedes para representar a câmara dos deputados nessa audiência então assim sendo como representante da câmara dos deputados e convidado passo a palavra ao nosso amigo de tantas datas companheiro ex-deputado estadual nessa casa deputado federal Paulo Guedes obrigado senhor presidente Léo Portela quem cumprimento a todos os deputados colegas deputados e deputadas aqui nessa audiência pública tão importante quero cumprimentar aqui as demais autoridades da mesa na pessoa do secretário de transporte Marco Aurélio e quero aqui saudar também todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes na pessoa da prefeita Marisa de Bocaiúva eu cumprimento todos os demais prefeitos e prefeitas e vereadores cumprimento a todos os vereadores da região na pessoa aqui do vereador Guerreiro Rodrigo Cadeirante de Montes Claros senhor presidente essa discussão também já chegou na comissão de transporte da câmara dos deputados nós já apresentamos lá também um requerimento de audiência pública como a que está ocorrendo aqui hoje eu queria fazer aqui algumas ponderações importantes dentro da mesma linha que os outros colegas deputados que já usaram a palavra aqui também tem a mesma preocupação eu participei da primeira audiência pública para a concessão dessa rodovia que foi em Montes Claros e eu achei estranho porque mas a de Montes Claros a qual eu participei nós colocamos algumas condições que depois não foi respeitada no contrato que eu vou falar logo na sequência e naquela ocasião também não tinha nenhum movimento contra nem de deputados nem de lideranças porque ninguém sabia ninguém sabia do que se tratava até porque naquela ocasião prefeita Marisa todos nós achávamos que a concessão seria muito bem-vinda ia gerar oportunidade para a região melhores estradas e também não foi discutido em momento algum nessas audiências públicas deputados do caso o valor da tarifa então eu quero deixar claro aqui que a gente ficou encantado com a apresentação duplicação de 136 quilômetros implantação de contornos 3,5 quilômetros implantação de acostamento de 125 quilômetros implantação de faixas adicionais 110 quilômetros e por aí vai então era isso que a gente esperava que ia ser feito para depois iniciar a cobrança dito isso eu quero aqui também primeiro discordar do secretário Marco Aurélio em alguns pontos ele defendeu aqui o contrato eu acho que o contrato juridicamente ele está perfeito tanto é que o secretário falou que não tem nada de errado no contrato mas o contrato pode ser discutido secretário até porque o próprio contrato nos dá aqui uma série de elementos para fazer essa discussão primeiro no contrato diz que a concessionária tem que investir algo em torno de 1 bilhão e 900 milhões no decorrer da concessão e que desse valor 60% tem que ser investido nos 5 primeiros anos ponto outra parte do contrato além desse gasto que a concessionária vai ter nas melhorias a concessionária tem que pagar mais de 2 bilhões de reais ao estado uma prestação de algo em torno de 70 já corrigido é 71 mas como já teve um aumento de 15% algo de 75 a 76 milhões de reais por ano ao estado aí dito isso eu vou no artigo para ser bem mais claro e objetivo no ponto 29.6 do contrato vocês podem abrir aí que eu vou ler aqui que ele deixa muito bem claro que o contrato pode ser discutido e pode ser revista algumas clausas do contrato vamos lá sobre o equilíbrio do contrato a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro será implementada de comum acordo entre as partes através das seguintes modalidades a prorrogação ou redução ou redução do prazo de concessão b revisão do cronograma de implantação das intervenções obrigatórias c aumento ou redução da ortoga paga pela concessionária a CETOP ou seja o estado de Minas Gerais revisão da tarifa revisão da tarifa básica do pedágio para mais ou para menos aqui está a parte do contrato que deixa bem claro que a tarifa pode ser reduzida como por exemplo o estado pode abrir mão de parte dessa arrecadação ou seja dos dois bilhões de reais já corrigido hoje mais de dois bilhões e trezentos bilhões de reais e essa parte que o estado possa abrir mão pode ser reduzido na tarifa não estou aqui querendo inviabilizar o empreendimento nem fazer nenhum tipo de campanha contra a empresa ou contra quem quer que seja mas há dentro do contrato de forma muito clara e sucinta a possibilidade de revisão da tarifa nós sabemos a nossa região já disse aqui Carlos Pimenta já disse Arlen todos os deputados que falaram aqui antes é a região mais pobre do estado nós não podemos pagar uma conta de dois bilhões para o estado e mais de todo instrumento que a concessionária vai ganhar de dividendos para fazer as melhorias e também o seu lucro tudo sairá do valor do pedágio pago pelo cidadão ou seja essa obra não vai custar mais nenhum tostão ao estado daqui para frente tudo será pago pelo povo ou seja não é justo que esses dois bilhões vá para o caixa único do estado e que nada se reverta para a nossa região aí voltando no início da minha fala no dia da audiência de Montes Claros ficou acertado com a equipe do DR e do CETOP que uma das compensações para a concessão da rodovia seria a conclusão do término da 135 no trecho de Manga Itacarambi trinta e poucos quilômetros que está totalmente abandonado dessa rodovia foi colocado na audiência pública de Montes Claros essa condição que foi retirada do consórcio por isso eu pedi ao deputado Virgílio Guimarães e peço aos demais colegas deputados aqui do Norte de Minas para que apresente em conjunto aqui um requerimento a esta comissão solicitando cópia das atas das audiências públicas bem como as gravações para a gente aferir se o que foi discutido com a sociedade nas audiências públicas de fato está contemplado aqui no contrato de concessão por isso já concluindo aqui presidente eu quero agradecer imensamente a esta casa foi uma alegria rever aqui os amigos e quero aqui já fazer esse apelo fazer também um pedido ontem eu estive com o ministro do transporte que foi na comissão de transporte ontem ficou lá por seis horas e meia nós discutimos sobre as rodovias de Minas sobre a 367 sobre a 135 sobre a 251 cobramos recursos cobramos providências e eu tenho certeza que nós vamos fazer aqui um trabalho viu presidente de sintonia da Assembleia Legislativa com a Câmara Federal a comissão de transporte lá da qual eu faço parte aqui com a comissão da Assembleia para que junto a gente possa junto com o governo do Estado que tem que ficar bem claro não há momento de politizar se o próprio secretário falou aqui que o contrato está correto nós temos que discutir o contrato não é arrumar culpa para o contrato o contrato tem brechas para fazer as revisões necessárias do valor da tarifa porque é um absurdo a população do norte de Minas não vai aceitar está aqui Rodrigo Cadeirante está aqui vereador está aqui todo mundo nós não vamos aceitar calados mais essa essa esse golpe não é Carlos Pimenta contra o povo sofrido da nossa região então quero aqui já 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 encerrar minhas palavras agradecendo a todos e pedindo desculpa também em virtude de um voo que eu tenho eu não vou poder ficar até o final dessa audiência mas deixando aqui de forma muito clara essas ponderações que eu acho importante o contrato é claro e nós vamos discutir aqui o contrato sem prejuízo de ninguém tem um ente importante nesse contrato que pode abrir mão de receita o Estado de Minas Gerais obrigado deputado Paulo Guedes só para só para contribuir é porque o deputado Paulo Guedes ele já nos deu então aí uma comprovação que é um vício de irregularidade na essência da lei porque se nas audiências públicas foi proposto algo e depois no contrato colocado o outro essa informação então eu peço essa equipe técnica que já coloque na nota taquigráfica para que nós possamos enviar ao Ministério Público então já existe um vício na essência onde a lei nasceu já tem esse problema já que a legislação das concessões diz que nas audiências tem que partir as ideias e aquilo que for proposto tem que ser colocado no contrato então se a empresa propôs e o governo também propôs e não cumpriu já há um vício de irregularidade na lei deputado Douglas Presidente considerações Presidente só dentro de si deputado Léo Portela também é um pleito da cidade de Montes Claros norte de Minas que foi colocado na época sobre o término do anel rodoviário norte de Montes Claros porque é uma há mais de 20 anos quando foi feito lá o anel rodoviário tem esse pleito de Montes Claros que até não só Montes Claros tem a região como toda então a intercessão dá um 3.5 dá um 3.6 também dá um 3.6 para colocar também o anel rodoviário de Montes Claros não é esse vereador Rodrigo Derante obrigado deputado Gil Pereira essa presidência solicita aos deputados que observem as fases da audiência nós teremos aqui a fase de debates teremos aqui a fase de apresentação e votação dos requerimentos então para que a gente tenha uma fluidez maior aí na apresentação são tantos convidados uma audiência pública tão prestigiada de tanto interesse para o povo de Minas Gerais solicito aos nobres deputados que observem o andamento das fases dessa audiência pública então conforme é interesse de todos os mineiros eu creio eu que estão aí ávidos para entender a forma de pensar da Eco Rodovias essa presidência passa a palavra para o doutor José Carlos Caçaniga para fazer as suas exposições boa tarde senhor boa tarde senhor presidente senhores deputados cumprimento também os senhores prefeitos aqui presentes cumprimento também usuários e cidadãos aqui presentes que acompanham essa audiência eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao convite e a oportunidade de também esclarecer um pouco sobre as características desse contrato e as características da nossa prestação de serviço através desse contrato queria também até pedir a compreensão nós preparamos uma breve apresentação a parte inicial era para falar um pouco do nosso grupo empresarial que é o grupo Eco Rodovias mas eu sugiro até pularmos essa parte eu só vou dar alguns detalhes rápidos aqui e vou pedir para o meu colega Luiz Salvador diretor superintendente da Eco 101 fazer a apresentação específica da Eco 135 do contrato da Eco 135 e suas características muito rapidamente só descrever que o nosso grupo tem 20 anos de experiência nós temos oito contratos de concessão em andamento mais dois novos que vão se iniciar daqui a pouco então nossa carteira de contratos soma dez contratos de concessão estamos presentes em oito estados do nosso país nos orgulha muito poder estar agora também com um contrato de concessão aqui no estado de Minas Gerais sobretudo numa região muito relevante como é a região que atravessa a BR 135 nós tivemos N investimentos importantes N empreendimentos importantes eu destaco aqui só para que todos tenham uma noção do que é o nosso grupo a conclusão da segunda pista da rodovia dos imigrantes no estado de São Paulo uma ligação importante entre a região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista nós tínhamos cinco anos para concluir esse investimento e fizemos com cinco meses de antecedência é com esse espírito com esse conhecimento com essa experiência com essa tecnologia que nós adquirimos é que nós comparecemos nesse contrato para prestar um serviço adequado para cumprir os investimentos pactuados para mudar um pouco modernizar e ampliar a rodovia que está sob nossa gestão na administração delegada através desse contrato de concessão então sem mais delongas eu agradeço a todos pela oportunidade e passo ao Luiz para que a gente discorra temas específicos do contrato muito obrigado boa tarde a todos boa tarde presidente Léo Portela boa tarde secretário eu vou pedir só para o pessoal projetar o material que eu acho que fica mais fácil nós preparamos o material seria o mais breve possível para poder lucidar e permaneço à disposição para eventuais dúvidas desde o início da concessão eu pessoalmente estive com todos os prefeitos da região com a Marisa deve ter mais de 3 4 vezes primeiro contato em julho do ano passado não é de agora não é do início da cobrança que a gente tem dialogado presencialmente com todos os prefeitos e relatado tirado todas as dúvidas e esclarecido tudo o que afeta os municípios prestação de serviço ao longo de todo o trecho eu vou passar a parte institucional como o Cassaniga comentou um pouco do grupo e vou direto a parte da Econ 3.5 aqui só uma cronologia o processo audiências públicas como já foi comentado foi feito pelo governo do estado em maio de 2017 Belo Horizonte Montes Claros Codesburgo e teve uma também em Bocaiúva mas a data não está disponível no site mas a prefeita já me confirmou que teve audiência pública em Bocaiúva o governo do estado na época divulgou o escopo da concessão investimentos a serem realizados valor da tarifa e localização das praças de pedágio isso foi definido em edital prévio a realização do leilão onde o valor da tarifa na época de fato foi desvulgado 6 reais e 26 centavos 6 e 40 o processo teve uma revisão passou para 6 e 26 e também é uma previsão contratual de reajuste da tarifa a cada ano de acordo com o IPCA por isso o valor de 7 e 20 é um dos pontos de dúvida que foi comentado há pouco são 15% de IPCA de 2016 até agora momento em que iniciamos a cobrança esse mesmo índice reajuste reajuste inclusive as obrigações da concessionária não está restrito às tarifas de pedágio publicação do edital após as audiências públicas em outubro de 17 o leilão ao qual foi a nossa primeira interação oficial com o processo e todo o contrato todo o edital está no site da CETOP ainda público o leilão foi realizado em fevereiro grupo Eco Rodovia se sagrou vencedor nas condições do edital assinamos o contrato em 19 de junho existem condições de cumprimento para assinatura do contrato que foram cumpridas neste prazo e a vigência primeiro de julho serviços operacionais tínhamos seis meses para iniciar iniciamos com duas semanas de antecedência início da operação das praças de pedágio com nove meses primeiro de abril que começou agora na última semana e também o edital definia divulgado na época da audiência pública a conclusão dos trechos de duplicação até 2023 os principais pilares do contrato de concessão obrigações da concessionária recuperação manutenção e conservação de todo o trecho prestação de serviço aos usuários ambulâncias guinchos atendimento mecânico realização das obras de ampliação com destaque nas duplicações pagamento da outorga e tributo e origem dos recursos que sustenta a realização de todos os investimentos capital do acionista financiamentos respondendo a uma pergunta que foi feita anteriormente e arrecadação de pedágio essas são as origens dos recursos para a realização desses investimentos os principais pilares modalidade do leilão seria vencedora a empresa que oferecesse a maior outorga no caso a Eco Rodovias em fevereiro de 2018 como eu comentei foi a vencedora junto concorrendo contra os dois proponentes foi 2 bilhões e 60 milhões valor base janeiro de 2016 esse valor a cada ano à medida em que forem realizados os pagamentos eles serão atualizados pelo IPCA o segundo colocado 1 bilhão e 200 terceiro colocado 858 milhões isso são materiais disponíveis inclusive no site do governo do estado da época do leilão o pagamento da outorga são 348 prestações 29 anos base janeiro de 16 5 milhões e 900 e 6 milhões e 800 base atual corrigindo pelos 15% que eu mencionei anteriormente em julho iniciamos o pagamento dessa outorga um pouco da 135 a região acho que todo mundo já conhece é uma rodovia muito importante para o estado de Minas e para o Brasil o país é uma rota principal de ligação entre a região sudeste nordeste e norte do Brasil hoje se formos traçar uma rota por exemplo da região sudeste para a região norte todas as principais indicadores de rota passam pela BR-135 como eu disse foi assinado em 19 de junho com vigência a partir de 1º de julho de 2018 ao qual passam a ser contados todos os prazos de 30 anos de concessão os principais dados da concessão vou passar um pouco mais rápido 300 quilômetros na 301 quilômetros na BR-135 mais 63 quilômetros no trecho da rodovia estadual que liga Curvelo a BR-040 atendimento ao usuário nós iniciamos dia 17 de dezembro o prazo era 30 eu penso só que o senhor observe o tempo que nós temos para cada convidado de 5 minutos já se excedeu um pouquinho que haja uma celeridade maior na apresentação dos dados de maneira mais mais efetiva de maneira mais eficiente está entendido os dados básicos eu vou passar então investimentos em obras de ampliação esses são os principais marcos da concessão primeiro ano segundo ano recuperação inicial da rodovia início da realização de terceiras faixas início da duplicação término da duplicação vou falar um pouco mais adiante detalhadamente como estamos hoje trabalhos iniciais recuperação da rodovia concluído reestabelecimento das condições mínimas de segurança e atendimento às normas de engenharia servir de atendimento ao usuário em plena prestação aos usuários da rodovia e estamos iniciando a fase de recuperação e obras de ampliação ao longo de todo o trecho projeto executivo de duplicação no próximo mês a gente já vai começar a submeter para as prefeituras dos trechos que serão duplicados eu já tive com os prefeitos e já abordamos esse tema licenciamento ambiental é conjunto obrigação da concessionária em conjunto com o governo do estado justamente para que possa não possa ser um entrave para a realização das obras assim como as realizações das desapropriações o que já fizemos condições prévias estabelecidas em contrato para início da cobrança de pedágio isso também está bem descrito no contrato de concessão disponibilização de serviços aos usuários iniciamos em dezembro com 14 dias de antecedência e realizações das intervenções dos trabalhos iniciais concluímos agora em março com a testação técnica em campo e verificação de engenharia aqui eu vou passar rapidamente ilustração da nossa estrutura operacional das bases que estão localizadas ao longo de todo o trecho só alguns fatos interessantes 3.500 atendimentos é o que já realizamos até agora entre médico mecânico e de emergência 8.000 ligações recebidas essa é a estrutura operacional nossa estão todos convidados a conhecer nosso escritório fica em Curvelo e todas as instalações ao longo de todo o trecho 17 veículos de apoio torres de rádio e comunicação nós temos uma central centro de controle operacional que fica em Curvelo monitorando todas as demandas ao longo do trecho temos 24 câmeras vários números operacionais a gente realizou por prática do grupo como o Cassaniga comentou anteriormente nós realizamos em índices inclusive superiores ao que tem previstos no contrato de concessão só um exemplo as câmeras de monitoramento são 6 de obrigação nós temos 24 ambulâncias são 5 nós temos 6 guinchos são 4 guinchos nós temos 6 isso tudo depois eu posso compartilhar com um pouco mais de detalhe um pouco do resultado em 9 meses esse é o trecho urbano de Bocaiúva o prefeito deve conhecer bem onde a gente já trabalhou antes e depois da concessão em 9 meses o que já foi feito ao longo de todo o trecho ilustrativo contenção na serra de Bocaiúva existia ocasiões até de interrupção de tráfego nós já fizemos uma contenção que elimina esse risco de interrupção de tráfego com deslocamento de rocha recuperação de passarela conservação de trecho eu vou passar um pouquinho mais rápido e o que vamos fazer daqui para frente duplicação do trecho de Montes Claros Bocaiúva duplicação do trecho de Corinto ao Trevão de Curvelo realização de terceiras faixas no trecho central de Bocaiúva ao Augusto de Lima além de implantação de faixas adicionais acostamento passarela melhoria de interseções e acessos e essa é a configuração da rodovia acho que esse é o principal talvez material de como é a rodovia hoje como ela vai ficar agora já no principalmente no quinto ano que foi definido no edital hoje nós temos a rodovia toda ela em pista simples teremos boa parte do trecho com duplicação além do trecho central com a realização de terceiras faixas destaque para o trecho de Montes Claros Bocaiúva e para o trecho de Corinto Curvelo como eu disse todas essas obras serão iniciadas já no próximo ano a gente já está com os projetos executivos bem avançados assim como o processo de licença ambiental ao qual vamos protocolar em conjunto com a CETOP na Secretaria do Meio Ambiente com um ano de antecedência justamente para evitar que tenhamos um entrave de prazo que nos possibilite o início das obras aqui é só uma ilustração vou passar mais rápido por exemplo do trecho de Montes Claros Bocaiúva da duplicação que vai ser realizada já iniciada no próximo ano além da duplicação faixa adicional quatro trevos em desnível quatro passarelas de pedestre esse é o trecho de Montes Claros onde terão os trevos na chamada Avenida do Exército e no Rodoanel de Montes Claros terão trevos em desnível já com a rodovia duplicada trecho urbano de Bocaiúva também trevos em desnível esses projetos em breve agora a gente vai compartilhar com a Prefeitura e implantação de faixas adicionais quanto aos benefícios para a região como disse o secretário apenas com a arrecadação de pedágio já iniciada teremos aproximadamente 10 milhões por ano de repasse de ISS aos municípios isso já foi relatado inclusive para todos os prefeitos a gente já tem o percentual de cobertura de cada prefeitura esses são os principais todos os municípios aliás todos os municípios abrangidos pelo nosso trecho e que terão a proporcionalidade de recolhimento desse ISS total de investimento 5,9 bilhões dividido dessa forma entre outorga serviços operacionais e investimentos em obras de ampliação e restauração deputado Paulo Guedes mencionou de fato os investimentos em obras em restaurações mais de 50% serão realizados nos 5 primeiros anos estamos preparados para isso estamos com os projetos avançados parte disso já foi realizado na recuperação inicial mas as principais obras serão iniciadas no próximo ano com conclusão até o quinto ano hoje já temos mais de 200 empregos direto na concessionária e mais de 1.300 empregos indiretos em toda a região gerada exclusivamente pela prestação de serviços da concessionária bom, de forma breve presidente eu acelerei um pouco a apresentação estamos à disposição para qualquer esclarecimento complementar a apresentação muito obrigado obrigado Luiz Carlos essa presidência passa a palavra ao deputado Gil Pereira também representante do povo norte mineiro boa tarde presidente Léo Portela quero saudar o nosso secretário Marco Aurélio o nosso amigo Fabrício os representantes da empresa saudar os nossos amigos deputados que estão aqui nesse debate os prefeitos a pessoa da prefeita Marisa de Bocaiuva o vereador Rodrigo Cadeirante e o Pedro todos os vereadores aqui da nossa da nossa região presidente já falamos por diversas vezes e ontem já foi consumado aqui pelo deputado Cássio Penta falou entramos na justiça porque realmente achamos inadequado o que vem acontecendo primeiro foi colocado aqui muito bem e eu lembro também a demora da questão ambiental hoje o nosso estado indiferente dos outros estados da federação demora muito da licença ambiental eu lembro da 040 ali perto do trevão tinha uma questão da minhoca lá ficou o miocosulco lá uns 3, 4 anos para liberar Cássio Pimenta Tadeuzinho Virgílio que sempre passou nas escadas o nosso Zé Reis o nosso Douglas o Cleitinho a Leninha então ficamos premente da duplicação por vários anos e vários acidentes ocorreram porque o Fabrício já de muitos anos do DR na CETOP sabe disso então a preocupação nossa vai duplicar mas vai começar o ano que vem é no final do ano que vem que vai começar será que até lá o estado vai liberar Bardot a licença para iniciar essa duplicação o questionamento é porque não é só começar a pagar o 7,20 depois que realmente iniciar essa duplicação foi colocado aqui a questão do Norte de Minas a questão da seca e quando o governo faz investimento no Norte de Minas ele tem que cobrar antes de fazer o investimento quer dizer o estado vai arrecadar 2 bilhões de 300 por que não repassar isso para os municípios do Norte de Minas por que não repassar isso para as prefeituras que estão sendo prejudicadas no caso de Bocaiúva já falei com o secretário quer dizer se a ambulância for levar uma pessoa em Montes Claros por exemplo ela vai levar e não vai pagar o pedágio mas se voltar só o motorista vai cobrar o pedágio lá na Catarina lá em Bocaiúva tem o transporte escolar o estado não paga o transporte escolar dos alunos do estado a prefeitura que tem que bancar lá na Rafael também em Guaraciama quer dizer tem a a questão da imodiálise parece que a prefeita Marisa falou são 400 pessoas que toda semana presidente Léo todo dia aliás vai em Montes Claros fazer emodiálise secretário quer dizer essas pessoas elas já tem um contrato com a empresa que está presta o serviço como é que é ela vai ter que pagar mais a prefeitura de Bocaiúva vai pagar mais se passar uma patrol para consertar uma carregadeira o distrito dela tem que pagar para consertar a questão do transporte escolar que eu já falei a questão do lixo também é um fato só para citar a Bocaiúva como exemplo então seria bom secretário se pudesse iniciar essas obras ou então como já foi colocado aqui pelo Cleitinho e pelos outros que já nos antecederam baixar o pedágio até realmente iniciar esses benefícios as obras para a nossa região o que nós não podemos é pagar adiantado para depois ter esse benefício que pode não ocorrer igual já citei aqui a questão da 040 que ficou lá três ou quatro anos porque tinha uma questão do Miocosul lá travando esse desenvolvimento então nós somos a favor da duplicação mas desde que ela ocorra Ricardo ou Rodrigo Cadeirante que ela realmente possa iniciar esse ano ainda de 2019 para que possa realmente dar uma resposta à população só para concluir seu presidente falou que da BR262 a 050 que o Cleitinho conhece muito bem a 381 falando do 013 centavos mas a 381 por exemplo ela é 100% duplicada a nossa não vai ser 100% duplicada Diogo nós vamos ter uma parte duplicada e outra parte terceira faixa se fosse 100% duplicada talvez esse valor correspondia por que não duplicar por que não foi colocado para a gente na época das audiências públicas o anel rodoviário de Montes Claros é um sofrimento eu já fui dezenas de vezes no DR era uma obra federal fui dezenas de vezes no DENIT um ficava empurrando para o outro e infelizmente não foi feito o anel e por que não foi feito porque lá eles falaram que tinha uma caverna então tinha que alterar esse contorno lá já ficamos lá vários vários anos porque tinha um espelho lá tinha uma caverna que não podia passar por lá aí quando faz o contorno já está dentro da cidade então realmente é uma indicação que eu faço aqui em nome do povo de Montes Claros em nome do povo Norte Minas que possa incluir esse secretário Marco Aurélio também o anel rodoviário de Montes Claros nessa planilha nessa execução dessa obra cobrando essa tarifa que já falamos uma vez já falamos duas vezes nós achamos muito alta e queremos que ela seja um valor justo para que o cidadão norte-mineiro possa trafegar e pagar esse valor muito obrigado seu presidente obrigado deputado Gil Pereira seguindo a ordem de exposição passo a palavra para o doutor Fabrício Sampaio diretor-geral do DR Minas Gerais boa tarde a todos o deputado é o Portela que em cumprimento os demais parlamentares presentes não tem muito a acrescentar ao que já foi dito aqui pelo secretário uma vez que a concessão é uma atividade da própria secretaria o DR tem atividade executiva em todas as rodovias do estado são cerca de 28 mil dos quais 21 mil pavimentados a exceção das rodovias concessionadas que são de responsabilidade da secretaria e o nosso trabalho junto com a secretaria é um trabalho de delegação da secretaria para o DR no sentido de que nós exercemos a fiscalização sobre a empresa contratada ou seja nós temos os parâmetros a seguir previstos no contrato e esses parâmetros através de uma equipe montada lá no DR são acompanhados e informados da secretaria então não há necessidade de tomar mais o tempo de todos porque as questões todas aqui levantadas dizem respeito a questões contratuais que já foram e estão sendo respondidas diretamente pelo secretário mas muito obrigado obrigado doutor Fabrício passo a palavra a deputada Leninha na ausência passa a palavra ao deputado Tadeuzinho a deputada Leninha retornou chegou a tempo deputada Leninha qual a palavra isso boa tarde Léo Portela que preside essa audiência demais deputados que acompanham as duas comissões as pessoas aqui que também nos acompanham a empresa as prefeituras vereadores de modo muito especial saudar o Rodrigo Cadeirante da minha cidade de Montes Claros a prefeita Marisa em nome dos prefeitos porque para nós mulheres é fundamental que a gente ocupe espaço no parlamento espaço do poder porque nós temos muito a contribuir com a política pública no Brasil e aqui em Minas Gerais eu queria começar trazendo três questões queria cumprimentar o que o secretário também Marco Aurela a gente já esteve junto tratando desse assunto numa perspectiva de achar soluções para principalmente a questão do preço praticado então eu vou me focar nessa discussão do preço praticado entendendo que aqui eu quero os demais colegas também deputados com certeza já escutaram muitos lamentos principalmente da região de Bocaiuva eu estive em Bocaiuva lá no sindicato Marisa algumas pessoas que estão aqui pessoal do sindicato dos mestres da luxo dos trabalhadores rurais de modo muito especial a comunidade catarina que Gil citou aqui porque a comunidade catarina é onde foi instalada uma das praças uma das plataformas de cobrança de pedágio e a gente ouviu muito isso imagina um agricultor que a duras penas consegue tirar da roça um pouco do dinheiro para a sua segurança alimentar para a sua saúde agora tem que pensar em economizar para fazer o trajeto da comunidade até Bocaiuva para ir para a feira vender seus produtos para ir para Montes Claros nós estamos falando da questão do preço porque para a gente é um profundo pesar de que comece com um preço tão caro e aí em nenhum momento essas pessoas colocaram a importância da praça de pedágio a questão da segurança uma série de fatores positivos que vem com esse processo que é um processo de futuro nós estamos vendo que o secretário anunciar que no Brasil isso não é só Minas Gerais as parcerias privadas elas vão acontecer e isso é uma realidade então nós não estamos discutindo essencialmente a instalação do pedágio mas essencialmente os preços praticados então ouvimos muitas queixas muitas e aí a gente tem algumas críticas a fazer e alguma solução que o Paulo Guedes inclusive falou mas eu li o contrato tentando entender onde é que nós poderíamos achar alguma solução e eu espero que essa audiência além dessa ação que a gente judicializou que essa audiência possa sinalizar algumas possibilidades para rever as tarifas que estão colocadas primeiro nos assusta porque olha só a BR 0,50 que é uma das mais caras é 5,90 o preço a BR 0,40 Juiz de Fora Brasília é 5,30 a BR 262 BH Brasília tem 3,10 e 5,20 a BR 0,50 em Cristalina em Goiânia é 4,30 a BR 381 BH São Paulo 2,40 então assim não tem um preço praticado que se equivale ao preço que está sendo praticado para iniciar a cobrança então uma das principais queixas nós estamos chamando de modicidade da tarifa e isso está no contrário o que é a modicidade da tarifa que nós estamos falando que o valor estabelecido e cobrado não leva em consideração ao perfil socioeconômico da região nós estamos falando de uma região empobrecida nós estamos falando de uma região que a duras penas vem tentando levar a política pública para o bem-estar da população e da sociedade de modo geral estamos falando de uma região em que de fato o que faz por exemplo o transporte alternativo o que faz o transporte de cargas eles vão imputar tanto na tarifa do alternativo quanto na transporte de carga um aumento no valor que vai sobrecarregar sobre o cidadão nós estamos falando de um aumento de crise minha gente se o Estado está em crise se o Estado está em crise a população está em maior crise ainda um aumento difícil de desemprego de desesperança de desmonte da política pública um aumento em que o cidadão e a cidadã estão lutando muito para viver então a crise não pode ser descontada nas costas de quem mais trabalha e de quem mais precisa nesse Estado a crise não pode ser o argumento do governo para falar que tem que praticar essa tarifa a crise precisa ser de fato nós estamos falando repensada e se eu falo se o Estado está em crise as populações brasileiras os cidadãos e cidadãs também estão em crise crise financeira de desemprego então nós não podemos colocar na conta dessas pessoas uma tarifa tão pesada porque se fosse uma viagem uma vez ou outra mas não é um uso quase que cotidiano desse tráfego entre as cidades e aí por isso que a gente está falando de motricidade de preço entendendo o seguinte olha a gente precisa ver qual que é a capacidade inclusive de pagamento entendendo que a concessionária também precisa receber para prestar o serviço mas isso nós estamos falando que essa equação ela não se fechou não resolveu para o lado do povo a equação pode ser fechada pela empresa fez as contas e aquele valor mas é uma equação que é ruim é injusta para as pessoas e por isso que uma das coisas que nós estamos dizendo que o Paulo Guedes falou na hora que eu li o contrato e aí secretário é um recado para o governador Zema e com a sua equipe econômica e nós deputados aqui representando o norte de Minas e outros que não são do norte mas são solidários a esse nosso posicionamento aqui nós estamos falando que no contrato o valor da outorga paga pela concessionária a secretaria ele pode ser reduzido ele pode ser reduzido nesse momento em que a gente espera passar essa crise e no momento adequado a gente ter condições de que o povo fala não esse valor nós estamos em condições melhores hoje e nós podemos pagar por esse serviço então nós estamos falando que infelizmente como o contrato foi feito no governo anterior e a gente já falou todo o processo que não foi bem discutido com a sociedade o preço inclusive não foi revelado foi revelado mais recentemente nós estamos falando então que o governo faça um gesto de solidariedade às comunidades rurais que o governo faça um gesto de entender o momento que nós estamos e abra mão então ou reduza não é abrir mão do valor total mas reduza o valor da outorga para reduzir o valor da tarifa cobrada nós estamos juntos nessa luta e esperamos de fato que a nossa ação ela resulte na suspensão temporária até nós chegarmos no diálogo com o governo do estado inclusive o governo também dialogando com a empresa com a concessionária para a gente tentar pelo menos no primeiro ano a gente conseguir praticar preços mais justos só para encerrar presidente me parece que a cobrança também é indevida no prazo o contrato fala que a cobrança deveria ser a partir do dia 19 de abril não sei se eu estou enganada mas depois nas réplicas aí nas tréplicas da empresa pudesse rever essa história tá bom muito obrigada seguimos juntos aí obrigado deputada Leninha com a palavra a prefeita municipal de Bocaiúva Marisa de Souza Alves boa tarde a todos boa tarde a todas cumprimentar em especial os vereadores da cidade de Bocaiúva que compareceram hoje aqui quase que na sua totalidade para acompanhar esse importante momento junto com a nossa comunidade as deputadas Celise Lavioli extremamente atuante Leninha seja bem-vinda tenho certeza que também vai fazer a diferença nós sabemos o quanto nos custa atuar nesse nesse meio tão machista machista que é mais de homem não é machista de nenhum preconceito mas há mas é um meio mais masculino pessoal se eu fosse filtrar tudo eu quero muito ser sucinta nas minhas palavras pastor Cidevaldo de Bocaiúva eu te mando um abraço eu gostaria aqui primeiramente de agradecer aos deputados que se movimentaram nesse sentido viu nós precisamos de voz a gente está aqui nós estamos sufocados nós estamos quase que sem rumo são milhares de pessoas que dependem de cada um de cada uma liderança que aqui está e a gente viveu momentos de terror nesses anos e o que eu acredito que é o mais importante aqui a todos nós ao pessoal da ECO que a gente tem um bom relacionamento de informação inclusive o que é mais importante para nós é chegarmos no consenso que é possível é possível chegar nesse consenso eu quero crer que todos aqui nessa sala independente do ambiente que se está à direita ou à esquerda aqui na frente ou aqui sentado na assistência temos nós o mesmo objetivo que é cuidar dessas pessoas que esperam muito da gente passar por esses momentos de extrema dificuldade e ao mesmo tempo lidar com todas as nuances de um governo estadual e federal que ainda não se mostrou muito ao que veio e hoje o estado deu aquela sinalização através do governador de diálogo de responsabilidade de encarar os prefeitos e dar uma resposta eu faço aqui Marco Antônio você portador dos cumprimentos porque eu já dei pessoalmente ao governador eu estava na audiência muito importante não fugir do embate e como a gente precisa aqui é embate é diálogo é conversa somos nós que vamos apontar os caminhos os nossos deputados da região Deus os abençoe pela palavra que a gente precisa dessa voz muito aqui olha quero agradecer também ao subsecretário Diogo que nos recebeu de pronto com toda demanda como diz ele hoje eu vou para casa mas eu acho que eu não vou dormir preocupado pessoal olha para vocês verem a Leninha falou de todas as falas aqui eu fui colocando sempre uma situação do Carlos que falou em primeiro do Paulo Guedes do Gil do próprio aqui como é que você é o nome mesmo aqui não é nome não como é que você ocupa na mesa você é o que mesmo o presidente da mesa mas quem é o autor são três autores são três autores Douglas Mello deputado Cleitinho Douglas Cleitinho e Carlos Pimenta Carlos faz no palanque aqui na hora que ele pega a palavra ele é um defensor de Bocaiúva que nos dá muito orgulho de ter do nosso lado assim como o Gil que já é de muito tempo gente Bocaiúva cidade de 50 mil habitantes ela é responsável pelo atendimento médico no hospital 100% SUS municipal por oito cidades nós atendemos 120 mil pessoas e o estado hoje nos deve só para a saúde 11 milhões de reais quando falou-se que Salvador só vou fazer uma correção eu até que te dei uma informação acerca da audiência pública Bocaiúva não teve audiência pública Bocaiúva teve o que foi se chamado em 2017 foi chamado de fórum rodoviário dia 25 de setembro de 2017 onde esteve presentes representantes dos fóruns e o secretário Murilo claro que naquela época os pontos polêmicos não foram abordados nas audiências porque assim já mostraria para o povo tudo aquilo que o povo precisaria de estar consciente daquilo Paulo Guedes falou o seguinte nós enxergamos as melhorias por um povo largado que é o pessoal do norte nós não somos vistos não a gente só é lembrado naqueles momentos necessários e a gente só é visto por isso um povo que parece que todo mundo acha que é um povo pobre o pessoal acha que o povo do norte é um povo com dificuldades extremas nós não somos esse povo não nós somos um povo guerreiro que enquanto tudo é desenvolvido o norte de Minas ainda fica com pires na mão dependendo de cana e caixa d'água para sobreviver esse povo merece respeito e não pode pagar a conta por aquilo que não é dele nossa cidade está pagando hoje passando pelo pedágio e eu estive na Eco eu estive na Secretaria de Fazenda com o doutor Gustavo eu estive nos senadores eu falei só não tive com o Bolsonaro porque eu ainda não tive a oportunidade mas eu estive em todos nossos deputados nos subsecretarias implorando para aquilo que a gente acha que é direito acho não tenho certeza como que se faz uma concessão e não se coloca os veículos do município placa branca isentos Bocaiúva transporta 120 mil pessoas diariamente para Montes Claros diariamente não é responsável pelo transporte de 120 mil pessoas quando adoecem a nossa oncologia quimioterapia radioterapia é toda feita em Montes Claros a gente transporta em ônibus e esses ônibus estão pagando não estão pagando só 720 estão pagando 14 e alguma coisa o lixo da nossa cidade é transportado todo para Montes Claros porque é um taque que foi feito são quatro caminhões fazendo quatro viagens por dia passando e pagando quem está pagando essa conta mais uma vez nas costas do povo porque a empresa já exigiu reajuste e nós precisamos conceder de onde que sai esse recurso do bolso do povo dos cofres de uma prefeitura que ainda não recebeu nada por isso para concluir prefeito concluo eu quero concluir dizendo que além do transporte escolar que a gente agora graças a Deus o governador assinalou hoje dividindo em parcelas e vai quitar as parcelas de 2018 fracionadas agora nesse dentro dessas parcelas nós pagamos para transportar saúde o nosso lixo as nossas crianças para o próprio estado e adolescentes os nossos agricultores familiares na pessoa do seu Antônio que eu tenho muito respeito pela luta e todos os demais aqui que levantam essa bandeira senhores revisar a tarefa é necessário eu acredito que se pode chegar a um acordo o estado revisar isso nós sabemos que nós não podemos quando assinam um contrato prefeitura ou estado a gente não pode abrir mão da receita a gente comete crime descumprir um contrato mas olha aqui está na mão hoje do estado mais uma de todas as heranças que o estado recebeu está nas mãos desse governo atual agora a empresa ela ganhou legitimamente o estado fez o contrato mas é o estado a CETOP vai precisar de rever isso com a máxima urgência o povo de toda a região de todas as cidades vizinhas da Bocaiu que passam pela 135 precisam urgentemente da ação de vocês muito obrigada obrigado prefeita com a palavra o deputado Tadeuzinho boa tarde a todos boa tarde a todas eu não vou demorar presidente Léo Portela agradecendo a oportunidade comentar aqui todos os meus colegas presentes não só os autores do requerimento mas todos os outros parlamentares aqui presentes estão todos imbuídos numa mesma causa que é fazer a discussão desse pedágio dessa concessão na BR 135 saudar aqui todos os prefeitos e prefeitas através do meu amigo prefeito de Guaraciama Rafael que está aqui se encontra presente todos os vereadores e vereadoras através da Fátima de Francisco Dumont enfim comentar todos os amigos e amigas aqui comentar de forma especial o nosso secretário Marco Aurélio e já o cumprimentar pelo início da sua fala quando ele deixa à disposição e diz que sempre que for convidado estará presente nessa casa é através do diálogo secretário exatamente que nós vamos conseguir construir melhores rumos para o nosso estádio de Minas Gerais mas quero aqui de forma breve primeiro trazer aqui a informação e todos nós estamos acompanhando de que essa audiência pública ela nada mais é do que de fato um sentimento que todos os representantes do norte de Minas e do estádio de Minas Gerais talvez possa dizer assim caro amigo Fabrício direto D.R. quero comentá-lo também estão trazendo através dos seus representantes a população para essa audiência pública e falo isso porque obviamente nós não podemos aqui num primeiro momento condenar o governo atual por essa concessão porque todos nós sabemos que essa foi uma concessão feita ainda na gestão passada mas nós podemos aqui nesta casa legislativa cobrar sim explicações e mais do que isso cobrar um posicionamento do governo atual sobre as informações e o conteúdo do contrato até porque quem está gerenciando o contrato hoje é o governo do estado independente de quem é o governador ou secretário de estado eu acho que é isso que essa comissão faz nesse momento nós aqui eu acho que está claro ninguém aqui está sendo contra por exemplo a concessão ou pedágio nós estamos sendo contra é o valor cobrado pelo pedágio ou pela concessão na região ainda mais deficitária do estado de minas gerais nós estamos falando aqui sobre o segundo pedágio mais caro do estado na região mais deficitária ou mais pobre ainda do estado de minas gerais é o segundo primeiro mais caro eu tenho a informação que é o segundo mas vamos colocar entre os dois mais caros então mas falando sobre tarifas na região mais pobre do estado de minas gerais então é por isso por essas e outras que nós primeiro confiamos e acho que é uma sugestão aqui dessa casa dessa comissão secretária e todos que estão presentes para que o governo de fato como vossa excelência mesmo secretário disse vocês tem se quiser autonomia de fazer uma rediscussão eu acho que essa rediscussão é fundamental em cima obviamente das cláusulas contratuais para que nós não possamos fugir aí do contrato mas é importante nós lembrarmos esse cenário que nós estamos vendo o que aconteceu no ano passado foi praticamente na minha avaliação que é uma operação de crédito o governo pegou 2 bilhões de reais através de uma concessão para o governo do estado entregou obviamente e com legitimidade e nada contra isso para uma empresa privada para fazer os investimentos de pouco mais de 6 bilhões numa BR que foi estadualizada que é a 135 então a sugestão que foi trazida aqui pelo Paulo Guedes e outros tantos parlamentares de quem sabe dentro desse momento financeiro que nós estamos passando o governo repensar exatamente dentro das cláusulas um cenário mais positivo para a população talvez seja importante e falo aqui também uma segunda preocupação a minha primeira é com a tarifa que a população vem pagando mas uma segunda também deputado Guilherme as prefeituras hoje nós não podemos comparar como a prefeita acabou de falar a realidade das prefeituras do norte do Jequitinhonha com a realidade das prefeituras do sul do Triângulo e outras tantas que nós temos do estado todas elas tem problemas mas em especial do norte tem muito mais sabe por quê porque grande parte das prefeituras do norte do Jequitinhonha vivem praticamente do FPM são raras as outras que tem outros recursos extraordinários vivem de FPM e de emendas parlamentares a verdade é essa de parlamentares dessa casa aqui dos 77 parlamentares então nós temos que ter uma sensibilidade maior para com aquela região lembrando que o pleito que o deputado Júlio Pereira fez e ao meu e de toda a bancada do norte e acho que toda a sociedade deputado de Virgílio lá do norte de Minas e de Montes Claros a época que foi discutida em audiências públicas eu me lembro muito bem que por exemplo eu fiz exatamente essa mesma fala que eu não era contra o pedágio mas me preocupava muito com o valor que seria cobrado por esses pedágios por essas praças no norte de Minas mas por exemplo a questão do anel rodoviário foi tratada e infelizmente nós não vimos inclusive na apresentação que nós não vimos nada sobre o anel norte de Montes Claros que é algo fundamental por exemplo para a nossa região nós vimos algumas intervenções de Montes Claros e são importantes mas por exemplo o anel não foi discutido nesse cenário então o que eu acho já finaliza aqui caro presidente eu acho que sim é responsabilidade do governo passado essa concessão mas é responsabilidade do governo atual nós termos a sensibilidade de poder sentar numa mesma mesa como estamos fazendo aqui em outras oportunidades e tentar rediscutir as formalidades ou as formas desse contrato para que a população não pague por uma concessão ou não pague por uma operação de crédito posso dizer assim eu posso ser chamado posso chamar assim que o governo do estado fez e finalizando na região como eu já disse mais deficitária ainda do estado de Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Tadeuzinho com a palavra o prefeito Eduardo Rabilo prefeito de Francisco Dumont boa tarde presidente a qual eu cumprimento todos os parlamentares e quero parabenizar os sete deputados da nossa região Gil pela união que isso tem certeza que vai só somar para nós ganharmos essa união é muito importante quero cumprimentar todos os vereadores da nossa micro região cidade de Bocaiuva Francisco Dumont na qual o presidente Euclides sinta-se cumprimentados cumprimentados os meus colegas prefeitos que se fazem presente aqui deveria ter até mais porque nós somos a voz do povo então o povo nos cobra isto esta questão da Eco 135 é muito preocupante para nós porque nós estamos na ponta do dia a dia com os cidadões que vai usar aquela rodovia e hoje me indago muito também na questão que fala que já foi secretário não está 100% consertada bem recapeada isso é muito preocupante ainda porque já estão cobrando um valor que já foi dito várias vezes muito caro e se não é porque a gente passa lá eu passo lá quase toda semana então a gente vê isto e outra questão também que já foi citada aqui por caros colegas prefeitos a questão dos carros das prefeituras nós estamos com o Pires na mão meu amigo Zé Reis agora deputado sabe nós é vinha dois anos sofrendo esperançosos com novos governos que poderíamos ter o ano 2019 diferente e aí apareceram isso para as prefeituras que não sabíamos não é prefeita Marisa não sabíamos fomos pegos de surpresa é tanto que estão tendo uma maior dificuldade porque a prefeitura não tem moeda então hoje ainda não foi resolvida a questão do passado livre está resolvendo mas até que se faz a gente está tendo muitas vezes de pagar até do próprio bolso é preocupante isso também essa questão peço que o senhor olhe com carinho você entendeu porque nós estamos sofrendo mesmo então é muito preocupante e aqui sobre a questão do ISS também Francisco Dumont é muito prejudicado nessa questão tanto como Guaraciama e Olhos d'Água estou falando da micro região de Bocaiúva porque as outras cidades sim vão receber mas nós temos o pagar e não temos nada a receber nessa questão olhe com carinho também você entendeu a região norte é bem citada aqui é fraco precisamos de vários investimentos sabemos que é importante a estrada boa e questão de segurança para a gente andar com mais tranquilidade valeu quero um abraço a todos os deputados muito obrigado por fazer parte dessa comissão aqui dessa audiência estamos juntos aí se Deus quiser obrigado meu amigo prefeito Eduardo Rabelo com a palavra o deputado Zé Reis excelentíssimo senhor presidente Léo Portela daqui eu cumprimento todos que compõem essa mesa já na oportunidade parabenizando os deputados Cleitinho Douglas Melos e Carlos Pimenta por esse requerimento cumprimentar o secretário Marco Aurélio doutor Fabrício da quem tem nos recebido lá no DR de forma muito humana sublime e prática os nossos prefeitos do norte de Minas os nossos dois Eduardo Paulo Elias a nossa Marisa também cumprimentar os vereadores aqui presente a pessoa do nosso querido Isaías lá de Bocaiúva enfim seu secretário eu fiquei um tanto quanto preocupado quanto da colocação do senhor e especialmente no tocante a rigidez do contrato e me fez lembrar até um contrato como visto em Roma um contrato draconionico um contrato onde as partes se faz e a sociedade paga um preço muito alto não estamos aqui discutindo a PPP não a PPP ela é uma realidade no Brasil de hoje ela é uma realidade principalmente para o Estado de Minas Gerais mas não podemos tolerar admitir que um contrato antes mesmo de nascer já seja reajustado é a primeira discussão esse reajuste no mínimo se ele for legal já que está no contrato no mínimo ele é imoral segundo não há como o próprio texto legal a Constituição fala do trato desigual das regiões desigual e como colocado por outros parlamentares se formos para São Paulo nós temos um valor bem aquém irrisório até se compararmos uma região que os seus índices de pobreza aflora a todo momento ou seja o Estado está contribuindo para que uma região pobre torne ainda mais pobre significa dizer que Dona Mariazinha que foi na feira lá em Montes Claros na semana passada e comprou lá uma caixa de tomates no valor de 65 reais hoje se Dona Mariazinha voltar lá o menor preço da mesma caixa de tomate de 65 reais ela vai encontrar por 100 110 120 reais como nós parlamentares vamos argumentar para essa Dona Mariazinha de um preço tão exorbitante isso eu estou falando do tomate mas eu também estou falando do projeto Jaiba que gera o segundo maior volume de contratação de frete do norte de Minas e as suas carretas passarão os seus carros passarão por essas rodovias ficando em um custo quase de mil reais ou seja quanto vai impactar a vida tão sofrida do nosso norte de Minas não estamos aqui para lamentar os pedágios nós estamos aqui apenas para trazer a realidade quando um município já há mais de 3 anos tem seus recursos retidos esses recursos que ele de direito são parcelados em 30 vezes e ele agora tem que pagar o seu pedágio à vista esse pedágio não teria que ser também parcelado em 30 vezes então seu secretário eu venho como sertanejo que sou das barrancas do velho Chico da minha querida Januária que pude participar de uma audiência em Montes Claros e como pré-requisito a complementação do trecho da 135 que interliga a cidade de Itacarambi Manga São João das Missões interligando Montalvânia e o estado da Bahia trazendo todo o fluxo de carreta que vai para o centro-oeste pela 120 para passar pela 135 e da mesma forma o anel rodoviário de Montes Claros essa audiência pelo visto não foi ouvida ou se fez de ouvidos moucos porque nada foi contemplado então senhor secretário não tem como nós parlamentares do norte de Minas e por isso os nossos parabéns a cada parlamentar que ajuizamos uma ação para que chamamos o Ministério Público chamamos o Judiciário chamamos os demais órgãos de poder a essa responsabilidade por um sertão que está em condições de desenvolver e competir de igual para igual com qualquer parte da região com qualquer parte do país mas uma região que ainda falta ponte no Rio São Francisco uma região que ainda não foi lidado a condição de competir de igual para igual e esse pedágio começando com 7,20 nos rouba a distância do tempo de equilibrar de regiões para ir regiões desse trato de igual para igual vejo meu tempo já exaurindo coloco aqui inteiramente a disposição para que possamos discutir rediscutir e chegarmos a um consenso esses 2 bilhões que o Estado recebe nós precisamos de ter uma compensação dele seja ele aplicando no nosso hospital do trauma lá em Montes Claros seja ele aplicando mas de forma concreta de forma quando falamos da duplicação da rodovia 135 e olhamos a Serra de Bocaiúva que é a que mais mata que é o trecho mais crítico do trecho da concessão e não vimos em nenhum momento se essa duplicação se essa terceira via ficará lá se ficará em Curvelo onde que fica de fato para onde vai iniciar e qual o seu cronograma e aí é claro os encaminhamentos dos demais parlamentares coloco aqui inteiramente aberto para que possamos chegar a um divisor queremos efetivamente é que essa compensação exista acompanhada com o preço pago ou seja reduzimos o valor de imediato na compensação do 2 bi revendo o contrato ou faremos investimentos por parte do Estado na região de forma de imediato para compensar essa linha de produção da região com esse valor pago que não é possível pagar sem uma devida proporção no mais mais uma vez Carlos Pimenta em nome dos autores do requerimento meu abraço e meus parabéns para estar solicitando e fazendo esse momento oportuno por uma discussão tão rica de gente tão importante de várias partes do Estado meu muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Zé Reis com a palavra o deputado o vereador Rodrigo Cadeirante representando a Câmara Municipal de Montes Claros vereador Rodrigo Cadeirante representando a Câmara Municipal de Montes Claros e também a VANS na qual sou o terceiro vice-presidente cumprimento o deputado Carlos Pimenta por essa iniciativa fico muito satisfeito de saber que o senhor bem como os demais deputados estão comprando essa luta junto com o povo norte-mineiro porque a gente fica de lá pensando como é que pode um bando de idiotas de terninho e gravatinha sentar ao redor da mesa para discutir o que vai levar para o povo norte-mineiro podia levar ao hospital porque lá o povo está morrendo nos corredores podia levar lá também creche para as mães quando arrumar um emprego deixar seus filhos para ir trabalhar ou podia levar a solução para a crise hídrica porque o norte-mineiro não pode mais criar uma vaquinha uns porcos uma galinha porque não sabe se vai ter água para dar para eles a gente não sabe se vai ter água nem para beber lá no norte de Minas mas aí não teve a brilhante ideia de levar para lá praça de pedágio porque não tem que se discutir aqui melhoria e nem pedágio não o que chegou lá foi só praça de pedágio é só a cobrança porque o serviço porco diga-se de passagem que está sendo feito lá até eu que sou besta vereadorzinho de segundo mandato não conheço aquilo como recapiamento como foi dito aqui aquilo é um simples tapa-buraco aquilo é um simples tapa-buraco queria dizer para o representante do governo do estado que a gente reconhece que isso é uma herança maldita do governo passado mas não adianta também bater em cachorro morto que a cadeia o tenha para lá mas é função de vocês representantes do governo atual achar solução para o povo norte mineiro porque o pronunciamento do senhor foi muito bonito mas falando sempre do futuro só que nós que estamos lá na ponta gemendo não aguentamos esperar não a gente quer o remédio para as nossas dores é agora então leve a mensagem para o senhor governador que devia estar aqui hoje porque ele nas lojas dele vende uma geladeira e parcela em dez prestações o cidadão compra vai pagar mas vai usufruir daquele benefício no pedágio não até a semana passada o norte mineiro saia de casa e tinha a grande possibilidade de encontrar com a morte na BR-135 sabe o que mudou é porque agora antes dele morrer ele vai pagar também só isso que mudou dizer para o representante da 135 ele está aqui atrás de mim eu não consigo falar olhando nos olhos dele mas espero que ele ouça que estou falando em alto e bom som que ele está certinho ele está defendendo aqui com um monte de lorota aqueles que o pagam mas ele talvez está no emprego errado ele devia estar na Globo lá tem um lugar chamado Projac que só tem artista e por que que eu digo isso? porque os caras são artistas eles estão cobrando pedágio de veículo oficial sobrepondo onde é que já se viu só sendo muito artista para cobrar pedágio de veículo oficial achar que um contrato estadual pode sobrepor a uma lei federal sobrepor a uma lei federal então eu peço até desculpa se estou exaltando aqui mas eu quis trazer aqui só um pouquinho da indignação dos norte mineiros peço desculpa das palavras que usei talvez não condiz ao cargo que eu ocupo na verdade eu não peço desculpa é nada eu ainda quero acrescentar o que vocês estão fazendo com o povo norte mineiro é uma tremenda de uma safadeza é um tremendo de um saque ao cidadão pobre é uma baita de uma molecagem quem faz molecagem é moleque quem faz safadeza é safado o governador teve lá esses dias na InterTV dizendo que também está indignado olha só ele é o governador do estado e também está indignado a gente espera do senhor governador é a atitude e que as palavras dele que ele encurte a distância entre as suas palavras e suas atitudes porque o que a gente quer é solução e chega de conversa afiada obrigado e uma boa tarde a todos obrigado vereador Rodrigo Cadeirante com a palavra o deputado Virgílio Guimarães mas antes deputado Virgílio eu vou passar a presidência desta audiência para o deputado Bartô que preside a comissão de direitos do consumidor como é uma audiência pública conjunta nós vamos então homenagear aqui a presidência da comissão de direitos consumidor passando a condução dos trabalhos ao deputado Bartô com a palavra o deputado Virgílio Guimarães obrigado presidente presidente Bartô presidente Léo cumprimento a todos os colegas todos os convidados a pessoa do meu amigo ali vereador Rodrigo com a sua sinceridade fez justiça ao bairro do Maracanã onde tem os embates ali mais pesados viu Rodrigo meus cumprimentos em seu nome cumprimento a todos eu queria começar secretário dizendo que também concordo eu sou economista e me conhece sabe eu detesto questão de demagogia eu discuto a questão da previdência com base em estudos a questão do ajuste fiscal está aqui as pessoas do governo atual que me conhecem a minha abordagem qual é e não podemos discutir nada com base de demagogia nada mas tem alguns pontos que tem que ser muito acentuados primeiro primeiro se esse contrato ele é unido se esse contrato ele é nocivo ou interesse público ele pode ser cancelado sim não adianta falar que ele é responsabilidade do governo passado se ele tem essas características a empresa deve ser considerada inidônea tem instrumentos para isso isso não afeta a credibilidade quando se cancelou vários contratos que estavam em vigor alvo das investigações que estão em imprensa nacional ou internacional isso não afetou as condições de credibilidade do país eu acredito que se o o contrato for adequado ele ele coloca inclusive as condições de ter preços módicos se ele fugir a isso que está no contrato ele deve e pode ser cancelado o governo atual pode fazer isso o governo atual não é que pode tem obrigação de fazê-lo não adianta dizer que como ele é do passado não poder mexer isso não existe e eu estou disposto a mexer sim se o preço for exorbitante ele tem que ser cancelado se houver subpreço ele tem que ser afetado sim até porque o contrato ele é claro quando fala que as partes no plural quando nós falamos de reequilíbrio econômico o pensamento remete a empresa que na tradição pede o reequilíbrio econômico mas esse contrato coloca no plural as partes se não há equilíbrio se há desequilíbrio econômico o governo pode pedir o reequilíbrio pode se como disse o Rodrigo eu acredito muito no Rodrigo ele é a pessoa que eu mais me relaciono na câmara de de Montes Claros com certeza oi Rodrigo sou lá todo dia com ele amigo pessoal dele se ele diz que o que foi entregue é uma porcaria Rodrigo se é uma porcaria quem recebeu e deu o atestado de recebimento foi o governo atual porque se ele não desse o recibo não ainda iniciaria a cobrança a cobrança só se iniciou porque o que o vereador Rodrigo chamou de uma porcaria foi recebido como adequado então essas coisas tem que ser vistas de uma maneira muito eu me considero aqui como parceiro me dirijo aqui não só a empresa como também ao governo eu sou um deputado que dialogo permanentemente com pessoas do governo não tenho nenhum problema com isso mas é preciso ver afinal de contas esse contrato é leonino ele é superfaturado ou não inclusive no que se refere a questão dos prefeitos eu quero dizer que uma coisa tem que ficar clara e ISS não é para pagar despesa nenhuma da prefeitura com isso não é para isso o contrato tem um dispositivo o o inciso 34.1 tem um ponto dois que dizem quais que já estão isentos mas o item 34.1 diz que a concessionária juntamente com o setop estabelecerá os critérios até porque ninguém ia gastar páginas e páginas descrevendo se a ambulância passa se não passa se o ferente passa se não passa ora eu acredito que o contrato atual do jeito que ele está aqui ele permite que haja essa negociação não vão deixar jogar isso em cima da arrecadação os municípios tem pouca possibilidade de arrecadação o ISS é para dar condições ao município de exercer aquilo que é atribuição dele agora essas questões tem que ser e o contrato tem espaço adequado para isso se há alguma alteração tributária que haja o reequilíbrio eu vi o governo federal anunciando por exemplo que haverá uma mudança na cobrança do imposto de renda que ele sairá das empresas e irá para o profissionista eu não sei se o imposto de renda entrou seria estranho estranho estranhíssimo estranhíssimo não podemos transformar o imposto de renda em imposto indireto que vai entrar como custo para formar a tarifa isso seria um equívoco se é que existe eu vi no site da empresa está lá nos custos inclui imposto de renda CLSS e o adicional de imposto de renda não sei se é apenas um demonstrativo ou se isso está na planilha se tiver na planilha é algo a ser verificado se não também o governo já anunciou que vai mas eu queria apenas tentar encerrar aqui presidente é que o falou-se muito na questão da outorga aquela contribuição que ficará para o Estado fazer as obras adequadas se nós zerarmos como foi sugerido aqui foi o meu primeiro pensamento como eu sou do ramo eu trabalhei minha vida profissional com custo com estruturação de empreendimento de empresa privada fiz isso até três meses atrás antes de vir para cá tenho empresa para isso só trabalhava com iniciativa privada então eu não tenho a pretensão de ficar falando coisa aqui mas pela simulação que fiz dificilmente baixaria 10 centavos do pedágio se fosse só isso poderia até pegar a planilha mas se fosse só zerar essa parte um impacto sobre o total dos pedágios de todo o pedágio será que alguém estaria satisfeito deixar pagar 7,20 vai pagar 7,10 isso contemplaria como eu acho que não eu acho que nós temos que ter criatividade para ver e aí eu me dirijo aqui a empresa eu gostaria de ter acesso a alguns dados da empresa não sei se aquilo que não quero ter os dados da empresa da sua intimidade contábil nada disso eu quero dar os dados da simulação de transporte foi feito uma pesquisa de origem destino se foi eu gostaria de ver os dados qual a origem qual o destino qual a composição de custos para pensar de uma maneira objetiva alguma solução para isso até porque eu acho que não tem problema nenhum esperar porque o pedido para suspender tudo já foi feito são duas ações judiciais no mínimo uma que nós fizemos em conjunto já pede logo eliminar para suspender logo é tudo já estou concluindo até enquanto espera isso depois eu gostaria logo que eu vou mandar um e-mail que responde não é isso eu não sei se você atende aqui eu encurvelo eu sou encurvelando se falar que está encurvelo para mim é melhor ainda está lá encurvelo então já estou indo lá provavelmente me marca o dia que eu vou lá para pegar os dados eu quero os dados de origem destino que é a composição de custos os dados que estão ditos mas não de uma maneira desagregada no próprio site da empresa os dados que fizeram parte das audiências poderiam ser aqui não é o momento que nós estamos trabalhando com o prato feito estão trabalhando com o prato feito então eu quero desembrulhar esse prato eu pessoalmente outros colegas quiserem não é auditoria porque não tem poder legal para isso mas eu gostaria de trabalhar algumas simulações para ver o que eu posso propor não agora se a ação eu não sei se a ação judicial terá o impacto que se espera daqueles que assinaram a ação nós esperamos que ela surta efeito se os advogados disseram aí a empresa se ela for considerada um contrato leonino que seja suspenso e cabe ao governo secretário fazê-lo caso não caso não tem nome para encerrar em nome da não ideia de demagogia se o contrato for bom ele é bom o governo pode ter sido ruim mas se o contrato ele é adequado ele depende de algum ajuste na sua implementação que isso seja dito não vão aqui nos ocultar dizendo como tem que pagar então a culpa é do passado mas como já está feito eu vou manter isso não se o do passado ele é ruim cancela isso não afeta a credibilidade de minas como destino de investimento o cancelamento de contratos leoninos inadequados superfaturados de empresas inidôneas isso não afeta a triatividade de investimento nenhum isso pode e deve ser feito com o nosso apoio se isso estiver eu seria o primeiro a apoiar se o preço estiver realmente nesse sentido portanto fico aqui o meu comentário a responsabilização do passado mas sobretudo do atual governo e também da empresa que eu peço ali para ali na minha queira cidade no pé de São Geraldo fazer as simulações que eu gostaria inclusive de conversar com o técnico não é uma discussão política que se cabe ao governo e a casa eu pessoalmente vou apenas analisar os dados técnicos para ver se tem capacidade junto com meus colegas de bancada do Norte Mineiro fazendo algumas sugestões objetivas para solucionar os diversos aspectos aqui abordados obrigado deputado Vigílio peço desculpa interromper tanto mas é porque tem tantos presentes aqui a gente precisa dar voz a eles queria aproveitar para registrar o Beto Ferreira vereador de Bocaiuvas Carlos Alberto Aldair José Nézio Leite José das Graças todos os vereadores de Bocaiuva também Paulo Afonso Furtado jornalista de Bocaiuva Antônio Cristóvão está difícil de ler aqui um pouquinho mas é uma associação regional e Oswaldo Gomes Fonseca muito obrigado pela presença de vocês vocês engrandecem aqui a nossa discussão vou passar a palavra para o vereador Pedro Serol de Bocaiuva por favor fique à vontade cinco minutos boa tarde a todos e a todas eu não vou usar os cinco minutos eu vou ser bem breve eu acho que quase tudo já se foi abordado aqui hoje nessa audiência pública gostaria de agradecer os autores do requerimento para essa audiência Carlos Pimenta o Cleitinho e todos os deputados da região que ingressaram essa ação judicial eu só queria deixar bem claro aqui que foi citado aqui hoje que fizeram uma operação de crédito e uma operação de crédito na região mais pobre que tem no nosso estado e a gente não pode pagar essa conta tinha que ter uma operação de crédito lá para melhorar o hospital de Bocaiuva para melhorar a Santa Casa de Montes Claros para melhorar a região para as barragens que estão na parada de Berizal de Jequitaí de Congonhas e nunca se pensou uma operação de crédito nesse sentido mas fizeram uma operação de crédito para o norte de Minas pagar uma dívida para todo o estado de 2 bilhões então assim o que a gente deixa bem claro aqui para o representante do governador e para o representante da União que está aqui agora que as pessoas moram é na cidade ninguém mora nem no estado e nem na União então a gente cobra providência eu tenho certeza que hoje os deputados vão sensibilizar com a nossa região é uma região pobre uma região que sofre e o estado ele tem dois nomes é Minas Gerais na Minas Rica onde que vai para a região de São Paulo um pedágio é 2,80 e lá 2,40 e na região mais pobre um pedágio de 7,20 muito obrigado obrigado Pedro seguindo aqui a lista eu estava para falar o próximo então vou fazer minhas considerações é bem eu vejo aqui boa tarde a todos eu vejo aqui muitas reclamações sobre essa concessão e eu fiz minha pesquisa para saber se a licitação foi ok se o contrato está sendo seguido a risca e infelizmente está digo infelizmente pois assim a gente não tem como cancelar corroboro aqui a palavra do senhor secretário onde a gente deve respeitar o contrato feito uma vez que a gente tem que manter a segurança jurídica até mesmo como sinal para os próximos que possam entrar em algumas questões a ajudar nosso nosso estado sendo assim o que resta nós deputados realmente é fiscalizar e para isso a gente conta tantos vereadores tantos prefeitos aqui presentes é contar com a ajuda de vocês para fiscalizar se realmente está ocorrendo tudo certo por exemplo uma denúncia aqui levantada que o recapeamento não está sendo feito de forma correta então por favor secretário até peço para o senhor infelizmente não temos coro aqui para poder passar alguns requerimentos então peço de antemão para você dar uma analisada e poder enviar para casa especialmente para a comissão de transportes para saber se realmente esse recapeamento está sendo feito de forma certa e tendo todo o rigor para poder cancelar o contrato caso veja alguma irregularidade então também deixar claro que o governador passado que foi o responsável para essa concessão que fique aí para todo mundo saber se não foi legal se não está ok vocês saibam de quem é a culpa sobre a cobrança de tarifa que está sendo executada no cronograma das obras já tirei essa dúvida aqui junto com o secretário mas importante também nessa nossa fiscalização Leninha que você também é da região é ver se o cronograma está sendo seguido corretamente para que as tarifas sejam cobradas e nesse momento eu quero deixar um agradecimento especial ao Diego um de nossos filiados do norte de Minas especialista em PPP e concessões pela FESP e também pela London School of Economics que me ajudou muito nas pesquisas do que poderia ser feito e uma e uma das aqui eu falo até com a Eco rodovias que possam ajudar a gente nisso com o senhor secretário uma das questões que eu acho que pode ajudar bastante é aumentar um trecho que seria o trecho de Corinto para Pirapora e Pirapora para Montes Claros por dois motivos primeiro corre o risco de ter fuga de carros ali nessa região e assim cair o orçamento de vocês e implicar mas se acontecer isso mas se acontecer isso o contrato implica em aumentar o pedágio mas esse que é o problema porque tendo a rota de fuga isso aumenta aumenta o preço do pedágio porque o contrato pode ser revisto e assim aumentando o pedágio se por acaso tiver um aditivo que possa incluir esse trecho corre menos risco de ter fuga então corre menos risco de ter aumento do pedágio e com certeza vai ter um orçamento maior também e assim fazer justamente o efeito contrário a gente rever todas as tarifas em cada trecho e assim diminuindo essas tarifas e fazendo com que fique mais palatável para quem vai correr menos o trecho das estradas então por favor se vocês puderem empenhar esforço nisso em achar isso daí eu acho que poderia ser uma solução adequada sendo assim eu encerro aqui minhas colocações e passo a palavra para o próximo da lista que seria o senhor Antônio Sampori que é presidente do sindicato transporte de cargos do Novo Nidminas com palavra por favor cinco minutos só um segundinho só para contribuir eu quero em respeito até aos nossos vereadores aos prefeitos que estão aqui também que vieram de longe eu queria pedir para que nós ouçamos as últimas autoridades e para que a partir daí nós já possamos ir para o encaminhamento da audiência pública até para que nós a partir daí tenhamos metas a cumprir podemos fazer assim senhor presidente podemos deputar após o Antônio tem só mais um deputado inscrito que seria o não sim mas depois de todos os deputados que serão ouvidos mas estou dizendo para que a gente busque já depois disso os encaminhamentos vamos deixar o Antônio falar e eu converso com você aqui a parte obrigado boa tarde a todos cumprimento aqui a todos os deputados aqui do Norte de Minas em especial aqui o caso Meda que nos mandou o convite e é com muito prazer estar com vocês aqui hoje e cumprimento também a todos os vereadores prefeitos secretários a todas as pessoas de liderança do Norte de Minas senhores deputados é o seguinte esse sindicato das empresas de carga do Norte de Minas também se fez presente quando o ABR 185 estava em Frangalhos e juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Montes Claros nós conseguimos juntar alguns empresários e naquela época partimos para o Estado de Minas Gerais e para Brasília várias vezes até que conseguimos descobrir que a necessidade daquela estrada era apenas ter um projeto de recuperação da estrada só registrar que o secretário está levantando para dar uma entrevista e já volta por favor com a palavra então nós empresários então reunimos e fizemos então a doação do projeto do BR-135 que custou naquela época 1 milhão e 600 mil reais da reestruturação da estrada que é a base que a ECO hoje pegou e está fazendo aí a continuidade do projeto e aí o seguinte naquela época foi falado o seguinte que a estrada deveria ser terceirizada ok nós empresários juntamos com a sociedade de Montes Claros da região e concordamos que deveria sim ela ser terceirizada e que o pedágio não passaria de igual mais ou menos o que cobra hoje entre Belo Horizonte e São Paulo que é a Fernão Dias 2,20 na época 1,80 e hoje aí 2,40 agora eu quero mostrar para vocês o que é a realidade nessa situação do custeio que o Norte de Minas vai ter um aumento muito grande nesse sentido o que é importante também dizer é que isso aí também vai afastar muitos empreendedores como empresário gente que é importante saber se todo empresário ele quer colocar sua empresa em um lugar onde ele possa realmente ter segurança agora é claro que ele quer uma estrada boa segura confortável mas é precisamente ter um custo acessível porque se não tiver os empresários não vai se fazer dentro daquela região e o Norte de Minas precisa de geração de emprego precisa de empresas precisa de realmente estar alencando com São Paulo com Belo Horizonte e com todas as nossas regiões importantes desse país então nós não podemos ficar fora desse contexto e nós o transporte fazemos isso muito bem vivemos isso dia a dia olha para vocês vezes pagar 7 reais e 20 centavos uma vez ou outra eu mesmo saí de Montes Casos hoje pela manhã e paguei então 43 reais e 10 centavos até Belo Horizonte tudo bem vou pagar mais 43 para voltar ok só que eu tenho um caminhão caminhão que roda de Montes Casos a Belo Horizonte ele tem quatro eixos ele vai e volta todos os dias eu tenho ali a troca de motorista então esse caminhão sai de Montes Casos pela manhã e retorna à noite isso ele faz todos os dias da semana ele faz isso aí de segunda a sexta-feira esse veículo vai me custar 7 mil e 600 reais por mês com esse pedaço de 7 e 20 que vocês estão colocando aí se fosse um caminhão de três eixos apenas 5 mil e 100 por mês se é um caminhão uma carreta de cinco eixos gente é 8 mil e 600 reais por mês agora eu vou lembrar o seguinte para comprar um veículo para comprar um caminhão eu vou lá no Banco Nordeste eu vou no Banco do Brasil em Montes Casos e financeio lá eu vou pagar 5 mil e 500 reais por um caminhão de quatro eixos vou pagar 6 mil e 800 reais num carro de cinco eixos uma carreta poxa o pedágio está ficando muito mais caro do que comprar um veículo agora nós empresários acreditamos no Norte de Minas reunimos forças na hora que a cidade e a região estavam lá sem a estrada doamos o projeto inclusive no governo de Lula ele estava na reeleição dele e ele teve em Montes Casos aceitou humildemente eu vou aceitar humildemente esse projeto e vou fazer a estrada para vocês ok beleza agora é o seguinte o sindicato das empresas aqui não vem ameaçar não vem dizer isso que luto não nós somos parceiros do estado nós somos parceiros da União queremos continuar acreditando em nossa região há poucos tempos atrás nós tivemos aí uma paralisação paralisou o país inteiro o transporte rodoviário vocês estão esperando que o rodoviário de novo vai para as estradas e para de novo para esse país para vocês tomarem vergonha na cara e resolver o problema porque quando vocês não querem resolver o problema vocês jogam o meio ambiente no meio gente quem for do meio ambiente aqui escutem eu vou falar para vocês o meio ambiente é manobra de político sempre foi nesse estado e nessa União para com isso pelo amor de Deus quando não se quer fazer alguma coisa quando um secretário não quer fazer nada um governador não tem dinheiro para fazer nada joga o problema no meio ambiente é assim que se faz prefeito e assim vai vai fora então veja bem o que eu estou falando aqui hoje é coisa séria se o governo quiser fazer o Zema quiser fazer ele para esse contrato amanhã mesmo e vamos discutir isso aí conforme tem se discutido sabe qual é o outro problema que está acontecendo nesse contrato para concluir por favor as contas que eles vão apresentar para vocês Virgílio está errada não sabe o que está errado nesse contrato é que essa estrada quando o Lula fez para nós quando ele fez aqui para nós ele tirou dos corpos público ele não tirou do bolso dele não ele tirou o dinheiro que o nosso norte mineiro já pagava os impostos senhor Antônio por favor para concluir eu estou me aceitando porque é o seguinte eu quero concluir mas é importante a minha fala aqui porque eu trago aqui a classe que usa a estrada todo dia e é importante você saber disso é importante vocês ouvirem isso que eu estou falando quando ele fez a estrada para nós ele botou o dinheiro público agora ele passa a estrada para o governo do estado e o governo do estado vai lá na ECO e fala assim eu quero quem me dá mais então o governo torna a receber da ECO o dinheiro que nós pagamos imposto e colocamos na estrada aí a ECO vai e fala bom se vocês vão ganhar eu também vou ganhar eles são empresários como eu também sou como os muitos aqui estão sabe disso que eu estou falando qualquer empresário 30 segundos para concluir ele vai ganhar agora o que está errado meus senhores é essa conta que tem que voltar para o estado não tem que voltar dinheiro para o estado se não voltar esse dinheiro para o estado a ECO vai cobrar um pedágio irrisório todos nós vamos pagar satisfatório esse que é o problema não espere que o transporte pare o país de novo nós estamos tendo uma conta pesada aí com relação ao combustível está subindo todo dia 15 agora vai parar onde o transporte não consegue pagar essa conta senhor Antônio agradeço as suas palavras muito obrigado passando a palavra para o senhor Guilherme da Cunha cinco minutos por favor boa tarde senhor presidente boa tarde senhores da mesa mais autoridades e população presente eu agradeço as ponderações feitas pelo colega Virgílio que trouxe conhecimentos técnicos de economia e gostaria de acrescentar da minha parte algumas ponderações jurídicas a primeira delas é esclarecer um equívoco muito comum de que o IPVA seria um tributo vinculado à manutenção das estradas porque ele é cobrado sobre a propriedade de automóvel pessoal isso não é verdade o IPVA ele se agrega ao cofre do estado e ele serve entre várias outras coisas para pagamento de décimo terceiro salário de servidores de salários despesas da saúde da educação ele não está vinculado às estradas o pedágio está o pedágio está vinculado à manutenção da estrada o pedágio está vinculado a investimentos dos feitos nas estradas e se desejarmos que por qualquer razão seja anulado esse contrato e volte à situação anterior o que teremos será toda uma população que necessita urgentemente de serviços de saúde de segurança de educação de infraestrutura de saneamento básico tendo que pagar pela manutenção da estrada que alguns poucos utilizam poucos não são 13 milhões e meio por ano muita gente utiliza mas de toda forma a gente tem que ter a certeza de que é mais justo que quem paga quem utiliza de fato a estrada custeie a manutenção da estrada do que jogar essa conta para quem está na fila do hospital por essa razão a minha opinião é de que a gente não faça o cancelamento desse contrato uma segunda razão jurídica e essa me deixou de cabelo em pé me gerou muita desconfiança inclusive pela fonte que a trouxe ao nosso debate foi de que o Estado abrisse mão da outorga para com isso tentar reduzir o valor do pedágio o colega Virgílio esclareceu muitíssimo bem que isso reduziria apenas 10 centavos no valor do pedágio citando mas me causou espanto porque isso veio de um deputado que é do mesmo partido do ex-governador que foi quem conduziu essa licitação e vejam conduziu essa licitação por uma modalidade muito específica conduziu a licitação pela modalidade de maior outorga o que é que isso significa significa que quem ganhou a licitação foi quem topou pagar mais para o Estado essa pessoa ganhou a licitação é justo que depois de uma determinada empresa ter sido escolhida precisamente porque pagou mais ao Estado a gente tirar essa obrigação dela concorrência para que então licitação para que isso seria uma fraude isso seria uma fraude a todo o processo concorrencial que levou a escolha da ECO rodovias porque faria com que ela tivesse sido escolhida arbitrariamente sem nenhuma contraparte porque ela foi escolhida precisamente em razão do valor pago me causa um certo espanto que essa sugestão tenha vindo de um deputado que é do partido do ex-governador que conduziu tudo isso que agora se retira a contraparte da empresa justamente naquilo que fez ela ganhar achei no mínimo estranho em que parece um argumento muito sedutor eu sei um terceiro ponto que eu gostaria de esclarecer é para onde vai essa outorga ou seja essa tão falada outorga essa malvada outorga esses dois bilhões que o Estado tem a receber esse dinheiro vai para a manutenção e ampliação do sistema viário público significando o seguinte a gente tem várias estradas no Estado alguma delas economicamente viáveis para a sua exploração essa é uma delas essa tem um fluxo de tráfego suficiente para poder ser pedagiada e concedida a iniciativa privada que vai explorá-la com o passar do tempo mas a gente tem uma infinidade de pequenas estradas em nosso Estado que ligam pequenos municípios em regiões mais ermas em regiões mais pobres e que precisam também de acesso e que precisam também de cuidado e que precisam de manutenção se retirarmos a outorga esse valor que é necessário para ajudar a manter o sistema das estradas que são economicamente inviáveis mas importante para os mineiros que moram perto delas se retirarmos a outorga a gente vai inviabilizar a manutenção desse sistema porque o Estado está falido o Estado ele foi recebido pelo governador Romeu Zema com uma dívida já vencida de 28 bilhões de reais e a previsão é que nesse ano essa dívida aumente em mais um bilhão aliás perdão que a cada mês desse ano a dívida aumente em mais um bilhão significando que não há dinheiro atual para manter as rodovias e ao mesmo tempo manter os hospitais em funcionamento as escolas funcionando e os servidores recebendo seus salários a gente manter o recebimento da outorga permite que recursos sejam especialmente destinados para a manutenção desse sistema de rodovias que liga os pequenos municípios do Estado eventualmente municípios ainda menores e ainda mais pobres do que a região atendida pela 135 e finalizo com uma última ponderação sobre a questão da gente na canetada tentar reduzir a tarifa eventualmente vinculando a progressão das obras a tarifa ela não é atribuída aleatoriamente a tarifa é calculada em cima de uma situação de equilíbrio contratual ela é calculada de modo que o investimento realizado e principalmente a época em que ele é realizado vá pesar sobre o valor final que vai ser cobrado a sugestão foi que se prolongasse isso no tempo que as obras que vão ser de 5 anos eventualmente fossem de 10 e com isso o valor fosse reduzido e aí eu gostaria de trazer um elemento diferente que não é jurídico mas um elemento diferente aqui para o nosso debate que é a situação das nossas estradas e a situação de risco das pessoas que trafegam por elas nosso colega Rodrigo Cadeirante parlamentar também informou que as pessoas que pegam a 135 diariamente temem encontrar-se com a morte eu quero que esse encontro termine o quanto antes eu quero que ele termine nos próximos 5 anos se possível seria melhor que ele terminasse amanhã prolongar no tempo para 10 anos essas obras significa que por alguns centavos por alguns centavos ou às vezes por alguns reais das pessoas que fazem uso da rodovia a gente vai submeter a risco por muito mais tempo essas próprias pessoas e várias outras que estão no sistema de transporte eu nesse ponto opto pela proteção à vida pela proteção dos meus colegas mineiros que essas obras se concluam no prazo mais rápido possível então as ponderações que faço são contra essa canetada para reduzir a tarifa porque é uma canetada contra a segurança de nossos cidadãos e entre um valor de pedágio um pouco elevado ou a gente ter cidadãos protegidos trafegando em estradas seguras fico sempre com a segurança são essas ponderações Obrigado deputado Guilherme da Cunha sendo assim passaria a se considerar uma pergunta que faço a vossa excelência o deputado Guilherme da Cunha que com a clarividência que ele sempre tinha mas ele fez uma referência a um colega meu inclusive eu fui citado também de uma maneira diferente e eu gostaria depois de ter um tempo adequado para poder explicitar a colocação feita fique à vontade pode ser só breve muito breve eu conversei bastante com o deputado Paulo Guedes até que ele chegou aqui representando e pudemos conversar a respeito disso a opinião dele não é diferente da minha a respeito da questão da autórga que aliás a empresa está aí do lado a questão não foi apenas a autórga foi um conjunto de elementos que levaram ao julgamento da mas eu não quero fazer aqui discussão do seu governo anterior o argumento colocou o deputado Paulo Guedes que ele disse não é que isso vai se solucionar mas que isso pode ser um caminho e poderá ser de como for isso utilizado por exemplo até para a questão durante um determinado horizonte de tempo sem mexer no contrato poderá ser até para atender a questão das gratuidades que se pretendem ampliar existem alternativas sobre isso foi nesse sentido ele não quis ingenuamente dizer que isso poderia ser feito ele cobrou que aí caberia a questão como também lembrou aqui o nosso deputado José Reis deputado José Reis desculpe a intimidade às vezes a gente fala de uma maneira pouco parlamentar mas o deputado José Reis ele também fez a referência àquele trecho inacabado que está no leito da própria 135 então quer dizer que alguns elementos podem ser alvo da utilização do 135 e isso dos recursos da outorga e isso está nas mãos do governo é isso quanto a não modificação não foi isso que foi dito até porque o governo pode e não vou nisso sem alterar o contrato se é que existe superfatura o contrato é claro existe uma taça inteira de retorno que está na planilha se ela for mantida se ela tiver superfaturada pode ser alterada então essa é a explicação que faço aqui em nome do deputado Paulo Guedes que representou aqui a comissão de transporte federal aqui nessa casa ok muito obrigado questão de ordem por gentileza eu vou ser breve é só para sensibilidade que como é audiência pública dois cidadãos me chamam aqui e queria falar porque é público eu achei importante uma deles falarem eles podem ser breve porque um disse para mim que foi processado pela ECO e eu queria escutar esse cidadão que foi processado pela ECO é o senhor João? não tá eu vou fazer o seguinte eu vou seguir a ordem aqui por favor pode sentar fique à vontade ali já passa a palavra primeiro eu vou procurar primeiro eu quero perguntar o senhor Rafael Dias Veloso gostaria de falar a pedido do senhor Tadeu também fique à vontade cinco minutos e gente eu vou ter que ser muito pegar agora pesado no tempo então por favor para concluir em cinco minutos pedindo para a conclusão mais 30 segundos boa tarde presidente quero aqui cumprimentá-lo e cumprimentar também os demais presentes o tempo é curto eu acho que pela importância aqui não vai ser suficiente para discutir todos os pontos que eu tenho para abordar mas eu tentarei ser o mais breve possível eu quero aqui parabenizar os autores do requerimento da audiência pública deputado Cleitinho deputado Carlos Pimenta e também o deputado Douglas Mello quero também parabenizar os deputados estaduais pelo ajuizamento da ação popular deputado Tadeu Leite Leninha Gil Pereira Carlos Pimenta Arlen Santiago José Reis e Vigílio Guimarães que muito bem representa o Norte de Minas eu acho que é com grande satisfação e com pedido de clamor que eu vejo os prefeitos aqui presentes diante da realidade hoje nós estamos vivenciando eu quero expor a situação de um pequeno município que é Guaraciama ele dista 400 quilômetros da capital e está a 20 quilômetros de Bocaiúva e a 70 quilômetros de Montes Claros nessa situação a principal fonte de renda do município ela advém da administração pública não é diferente de nenhum outro município diante da situação de crise e por nós estarmos situados no sertão mineiro como foi muito bem colocado por vários aqui dentro nós podemos ver a precariedade a segunda fonte de renda do nosso município com maior impacto é a agricultura familiar existe a questão foi até debatida a questão de ilegalidade eu acho que propriamente nós não podemos tratar somente de ilegalidade mas sim de imperfeições na celebração do contrato nessa situação não existe a previsão de isenção com relação à questão dos veículos oficiais dos municípios tratando de maneira não isonômica os entes federativos então embora existe legalidade não existe justiça eu acho que é bem diferente justiça de legalidade então nós estamos clamando eu aqui pontuei eu vou tentar ser bem breve mas eu acho que é importante para situarmos porque o nosso município mesmo fazendo parte dessa malha que vai ser atingida pelo impacto no norte de Minas não houve nenhuma convocação formal a participar de audiências públicas embora foram realizadas houve essa falha com relação a essa situação eu até coloquei algumas situações eu queria aqui agradecer a presença da prefeita de Bocaiúva Marisa parabenizar igual falou está muito bem representado pelas mulheres e nessa situação olha Bocaiúva ela tem uma escola logo após o pedágio ela tem que passar quatro vezes por turno para poder fazer o transporte dos alunos isso torna inviável é desumano diante da sobrecarga que existe sobre o município hoje o município hoje é a linha de frente de impacto diante da população foi também abordada a situação do aumento de trânsito igual foi discutido pelo deputado Guilherme Guilherme da Cunha a situação do desvio do trânsito existe outras implicações além da questão de desvio para não haver arrecadação e o prejuízo naquelas vias pelo desvio de tráfego o meu município vai sofrer essa situação então diante da realidade hoje o impacto é muito grande com relação às vias também outro detalhe que eu gostaria principalmente relacionar a questão dos veículos da saúde foi questionado aqui também já muito bem exemplificado pelo deputado Gil Pereira a situação do transporte do lixo para ter sanitário que nós também não somos diferentes lá no município de Guaraciama pela insuficiência financeira a gente adere e faz o transporte desses resíduos sólidos para outro município para poder proporcionar adequações legais agora na saúde existe uma situação que falou que os carros em atendimento de urgência vão ser liberados como que vai ser liberado nessa situação qual é a situação como é que vai ser o parâmetro se existe a cobrança automática que vai ser parar na fila a pessoa morrendo vai ter que esperar a fila para poder passar e identificar que está morrendo outro detalhe para encerrar sim outro detalhe é com relação a questão do investimento está sendo explorado o norte de minas é importante a saúde financeira do estado eu concordo nós não estamos aqui para apresentar empecilhos mas sim parcerias nessa situação existe a exploração mas a título de exemplo que falou do IPVA nós temos o ICMS que vai ser arrecadado pelo estado e nessa situação vai ser distribuído para todo o estado é outro parâmetro que eu gostaria que fosse observado diante da situação de peculiaridade da região também tá ok muito obrigado senhor Rafael eu ainda tenho mais algumas coisas para falar e eu gostaria inclusive só de pontuá-las independente da situação do país infelizmente não vou poder dar o tempo porque como coloquei mais convidados eu estou sendo rigoroso e avisei isso no começo e sendo assim eu agradeço a participação com a palavra o senhor João Leite Souza desculpa não senhor não você não pediu o leitinho você pediu para falar ah tá então por favor o senhor João Leite Souza boa tarde a todos a todos os presidentes passaram nessa mesa os deputados estou aqui para representar só lembrar que a gente está sendo bem rigoroso no tempo assim como eu fui com ele agora você com os próximos serei breve acredito que todos conseguem acompanhar minha fala rápida estou aqui para representar a população rural onde nós somos local ali da cabeceira fazenda 11 onde nós estamos ali no local do pedágio ao nosso secretário para você entender a situação nossa quando foi tratado das audiências na época de 2016 foi tratado em Montes Claros a comunidade ela não teve a participação porque se você perceber hoje no projeto no projeto o pedágio o P1 onde está localizado o quilômetro 399 ele não é conhecido como pedágio de Bocaiuva mas o pedágio de Montes Claros por isso que não teve uma participação da população rural ou seja o projeto também realizado das vias de acesso a nossa cidade foi tirada eu quero dizer aqui para os nossos vereadores e vocês deputados o nosso acesso para a nossa comunidade foi tirado a empresa ela tirou o nosso acesso fazendo-nos deslocar para Montes Claros e não para a nossa cidade ou seja aonde foi construído a minha preocupação secretário é o seguinte se uma obra de 5 mil metros quadrados que foi o pedágio P1 no quilômetro 3 normal da BR-135 a Ecovia conseguiu deixar nós ilhados ilhados aqui estão representantes ali tem o presidente da associação regional o senhor Antônio nós ficamos ilhados no período da parte da obra da Eco-135 nós tivemos três nascentes três nascentes aqui está a prefeita que a dificuldade de levar caminhão-pipa de água para nós nós tivermos três nascentes que foram devido ao esbarramento ou aterramifério foram inutilizados porque foram degradados com essa obra lá a nascente do Canabrava a nascente do Corvo da Onça e a nascente das Poangicos as pessoas ficaram sem beber água por quê? porque uma obra de 5 mil metros quadrados levaram os resíduos para todo para todo o leito do rio onde eles fizeram umas obras que agora mesmo nesses dias com as poucas chuvas que nós temos de Minas romperam romperam as barraginhas e eu vi aqui falando das qualidades da legalidade nós entendemos sou engenheiro ambiental agora a licença ambiental para fazer um empreendimento não tem mas para a degradação teve os resíduos sólidos estão dentro das propriedades nossas e nós temos um público rural idoso acima de 70 anos que sempre conheceram os limites das suas propriedades e uma empresa chega e adentra esses limites colocam uma cerca afetando a saúde da nossa população afetando o bem estar eu tenho pessoas lá eu sou pastor naquela região eu vim representar eu respeito todos aqui que nos representaram mas vocês não sabem o que a nossa população lá está passando vocês não sabem na verdade o que eles estão sentindo quando vier as suas propriedades uma empresa chegar fazer uma cerca dentro do terreno deles porque declararam pelo estado que o limite está errado uma cerca que tem mais de 40 anos porque só eu tenho 32 anos e sou o que faço as medições de terras lá então eu peço essa mesa reavalie o conceito eu peço a CETOP a Fiscaliza eu peço a DREP preste atenção as obras estão sendo executadas mas há danos sendo feitos e eu agradeço a oportunidade muito obrigado senhor João Leite presidente da IRD Associação Rural muito obrigado agora com a palavra o senhor Gimbal Araújo presidente de taxistas de Bocaiú cinco minutos lembrando mesmo o rigor boa tarde a todos primeiramente gostaria de agradecer a todos e também pela oportunidade aqui pelo pelo deputado Cleitinho muito obrigado pela oportunidade eu tive a ideia de mobilizar pelo aplicativo WhatsApp mais ou menos um percentual imaginário que seria de 100 mil pessoas para estar mobilizando uma mobilização pacífica na BR-135 para a gente protestar contra o pedágio e gente da ECO infiltraram no grupo e não sei se é o representante aqui da ECO se é advogado da ECO não sei o que é possivelmente foi ele que me processou certo se ele é o representante da ECO então foi ele que me processou aí eu tenho um aliminar aqui da juíza que eu fui impedido de protestar na BR fazer um protesto pacífico mobilizei todas as cidades Montes Claros Bocaiúva Joaquim Feliz Buenópolis Augusto de Lima Corinto e Curvelo e a gente foi impedido por um aliminar da juíza para estar fazendo esse protesto e agora estamos aqui pacificamente pedindo a todos que reanalisem essa situação da gente que o pedágio ele vai afetar muita gente o norte de Minas não merece e o povo não vai calar o povo não vai regar estamos aqui justamente para isso tá gente muito obrigado a todos obrigado ao senhor senhor Gilval pela colaboração passando para as considerações finais a presidência indaga aos membros da comissão que é o senhor Cleiton Carlos Pimenta e Douglas Mello se querem fazer algumas considerações senhor presidente eu só quero aqui apresentar aqui uns encaminhamentos só para que a audiência pública pela minha participação para que ela tenha aqui uma efetividade já pedi aqui a nossa nossa equipe técnica na verdade eu só quero apresentar os requerimentos depois eu só coloco em votação deputado Carlos Pimenta é muito interessante a participação do nosso engenheiro ambiental porque traz uma realidade e eu estou escutando aqui estou vendo várias pessoas que vieram lá do nosso norte de Minas e essa é uma das maiores dificuldades de se administrar Minas Gerais como dizia Guimarães Rosa Minas são muitas a gente pode dizer Minas é um mundão velho sem porteira então a realidade da região metropolitana é que a gente nunca vai se comparar com o que o pessoal do norte vive não é prefeito então a gente realmente tem que colocar as mãos aqui às vezes respeito pessoal das empresas e eu costumo dizer muito aqui na assembleia legislativa que a gente não tem que entrar muito no mérito o que é bom para a empresa eu acho que a empresa lida com lucro a gente tem que se preocupar aqui naquilo que é viável para o povo o problema é que nós estamos vivendo uma questão inversamente proporcional já estou fazendo inclusive aqui os meus encaminhamentos finais é claro que as concessões elas serão necessárias em grande parte do Brasil o grande problema é que a cada dia o nosso povo está mais pobre a pobreza está tomando cada dia mais conta do país então eu não gosto muito de entrar nesse mérito se a empresa vai ganhar ou não porque foram feitos os contratos eu não sei quem ganhou mais no contrato se ganhou legal ou se ganhou de forma ilegal mas quero aqui apresentar os requerimentos o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e também ao Ministério Público Federal já que se trata também da 135 e também ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas da União no sentido de viabilizar a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no trecho da concessionária Eco 135 que inclui os trechos de rodovias estadual e federal dos veículos oficiais dos municípios dos municípios que passam por ali como ambulâncias viaturas e também ônibus escolares veículos do TFD alguns não tem placa branca transporte fora de domicílio para hemodiálise e oncologia para que haja suspensão imediata peça também ao pessoal aqui da equipe só corrija e coloca também a LMG 754 também solicita que seja encaminhado pedido de providências à concessionária Eco no sentido de viabilizar a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no trecho de responsabilidade até que o contrato CETOP 004 2018 seja repactuado e as tarifas reduzidas só ficou aqui peço pessoal para corrigir eu estou pedindo na verdade ao Ministério Público para que intervenha a concessionária não vai fazer isso porque é de interesse dela continuar cobrando também para que seja encaminhado no sentido de viabilizar a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no trecho de sua responsabilidade é o mesmo que está aqui também que envia ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais Ministério Público Federal Tribunal de Contas e também TCU no sentido de viabilizar a suspensão da cobrança de tarifa de pedágio no trecho da concessionária que inclui trechos de rodovia estadual e federal até que o contrato seja repactuado também que envia aqui nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências ao governo do Estado para que estude a forma de repassar os municípios prejudicados com a cobrança de pedágio percentual dos recursos arrecadados com a outorga paga pela concessionária como forma de compensação aos mesmos só lembrando deputado Guilherme vai muito ao encontro do que o senhor falou já que será para investimento em expansão e também melhoria das vias eu acho que nada mais justo também para que sejam repassados aos municípios até para que eles possam também melhorar as suas vias já que muitos não estão tendo condições aí de melhorar a sua condição asfáltica mas vamos tentar estudar isso porque no Brasil tem muita coisa ilegal que a gente transforma ilegal quando é do interesse de alguns eu acredito que o interesse do senhor é ajudar sei da sua e também do governador eu sei que a intenção aqui é resolver vamos estudar uma forma de fazer isso ser legal o deputado subscreve requer também para que sejam enviadas as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta das comissões de transporte também comunicação e obras públicas e também de defesa do consumidor que debateu o processo de licitação a privatização da 135 ao procurador geral de justiça de Minas Gerais para o seu conhecimento de tudo o que foi tratado aqui é o que eu tenho aqui senhor presidente para encaminhar espero que a situação seja solucionada não vejo outra forma de tratar a não ser que o ministério público consiga junto ao judiciário a suspensão peço ao pessoal para que inclua pessoal da equipe técnica inclua a LMG 754 só finalizando o maior absurdo inclusive está na LMG 754 também o morador de Cordesburgo aquele que tem o seu caminhão de leite aquele que tem a sua plantação de abóbora ele está tentando sair de Cordesburgo para ir a Curveira ele tem que pagar um pedágio o pessoal não incluiu aqui tem mais um requerimento meu que eu estou pedindo para que os veículos tem uma jurisdição já tem uma mas eu tenho que apresentar né senhor presidente porque senão a audiência pública também não tem efetividade nenhuma eu estou solicitando aqui para que seja encaminhado ao ministério público tanto estadual quanto federal TCU e também TCE para que os municípios que estão a 50 quilômetros do posto de pedágio para que eles sejam isentos do pagamento de pedágio porque nós vamos ter situações que o pedágio está a 5 quilômetros de uma comunidade a pessoa tem que trabalhar ela passa pelo pedágio e paga lembrando que há uma jurisprudência já no Rio de Janeiro onde que um desembargador concedeu esse direito aos motoristas a placa deles vamos imaginar que era de Magé e eles atravessavam para ir a Tamboraí um exemplo ele era isento de pagar porque ele comprovava que ele tinha que passar por ali aí não é justo o salário todo fica lá agradecer ao nosso presidente Bartô que está realizando um grande trabalho e que foi inclusive um dos motivadores para que a gente apresentasse esse requerimento obrigado a todos os deputados e vamos vencer essa batalha muito obrigado deputado Douglas pela sua participação considerações finais senhor Cleitinho deputado 5 minutos vou precisar de 5 minutos vou ser breve o que me chama atenção que eu acho que a política precisa mudar principalmente quem é do executivo é de fazer contrato que é legal mas é imoral o que mais tem de contrato hoje são contratos que são legais mas são imorais é a mesma coisa por exemplo que eu vou dar um exemplo para vocês eu mexo com fruta mexo com varejão aí eu vou lá faço uma loja para mim e começo a cobrar dos clientes me dá o dinheiro me dá o dinheiro que eu vou para o cliente mas não tem nada aqui dentro da loja não vou lá comprar aí eu pego quer dizer o justo eu ir lá no Seasa comprar trazer a mercadoria para depois o cliente comprar igual o caso de hospedagem quer dizer o investimento primeiro é da população você tem que acabar primeiro as obras para depois cobrar da população é o justo e certo então está tudo imoral é isso que a gente precisa ter mais consciência eu até vi aqui Marco Aurélio tudo que a gente questionou você balançou eu sou muito observador você confirmou concordou então está aí o requerimento aqui do legislativo a gente não tem o poder da caneta a gente não tem como reduzir uma tarifa mas vocês têm o poder da caneta para reduzir a tarifa como eu vi você sempre concordando eu quero que você olhe para o povo represente o povo e faça isso e para finalizar eu sou do legislativo que eu posso da minha competência eu vou tentar fazer então os agricultores que estão sendo extremamente penalizados com essa situação eu já protocolei um projeto que já está tramitando nas comissões para isentar vocês um raio de 50 quilômetros para que vocês não paguem a hospedagem eu queria fazer isso para todos mas me chamou a atenção a questão dos agricultores da zona rural eu acho que é mais merecido vocês não pagarem a hospedagem se vai passar se vai acontecer a minha parte eu fiz espero que as comissões entendam que é legal porque não é nada imoral a gente começa a fazer as coisas legais e que seja justa então o que eu tenho para oferecer para vocês e contribuir com essa situação não só de fazer essa audiência pública mas trazer a solução é com esse projeto agradeço vocês pela oportunidade muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho com a palavra senhor deputado Carlos Pimenta eu quero ser também bem sucinto bem objetivo eu tenho três pontos a ser tratados vou fazer duas colocações e apresentar algumas propostas primeiro em 2015 nós apresentamos um projeto de lei 1588 que foi votado pela Assembleia de Minas e foi vetado pelo Pimentel olha que interessante o projeto fala altera a lei não sei o que dispõe sobre programa estadual de parcerias público-privada e no nosso projeto nós estabelecemos para efeito do disposto do artigo a cobrança das tarifas relativas a contrato de parceria público-privada que são hospedagens deveria obedecer os seguintes itens primeiro as estradas teriam que ter acostamento segundo a sinalização horizontal vertical terceiro o pavimento em condições de uso quatro pista dupla ou na pior das hipóteses a terceira pista nos aclives cinco serviço-socorro mecânico seis reboque sete ambulância e atendimento médico e oitavo telefone de emergência ao longo da vida o senhor Pimentel com a tremenda cara de pau vetou o nosso projeto e depois na calada da noite no verdadeiro golpe o Paulo Guedes fala muito em golpe é golpe não sei de que golpe daqui golpe contra Dilma golpe contra isso mas ele engasgou quando ele ele estava falando é golpe é golpe então foi feito um golpe na pior das hipóteses uma teoria da conspiração contra o povo do Norte de Minas e vou explicar por que essa BR ela era federal estava lá o posto da BR com a polícia rodoviária federal da noite pro dia os senhores policiais federais vazaram no bengo né e colocaram lá polícia militar polícia rodoviária militar esse trem aí já não está cheirando bem está acontecendo alguma coisa depois veio a concessão para Minas Gerais olha bem como é que o golpe foi bem articulado veio a concessão para Minas Gerais e depois veio essa questão da privatização da PPP da BR-135 não teve convite coisa nenhuma eu como deputado da oposição eu nem sabia dessas dessas audiências que mudaram o nome como é que foi Marisa mudaram para Fórum Fórum do Transporte Fórum Rodoviário para não chamar atenção né eu não fiquei sabendo aliás no meu currículo graças a Deus ele não está sendo manchado por apoiar o Pimentel em nenhum momento se eu pude fazer se eu pude contribuir para que pudesse deixar o governo do estado viu companheiros eu tenho orgulho disso sabe então fizeram esse golpe todo contra a gente e outra coisa eu estava vendo aí as brechas o representante da ECO falou que o projeto foi assinado dia 1º de julho de 2018 foi quando foi assinado então deveria ter começado no preço inicial a passagem o preço do pedágio né nos 6 reais e 20 e só mudado depois de um ano e um ano vai dar no dia 1º de julho de 2019 então já começaram o golpe em cima da gente lá atrás né então eu estou eu estou meio chateado com essa audiência eu gostaria muito de contestar o secretário Marco aqui presente Marco Aurélio eu sei que não é de competência do governo né Romeu Zema mas é aquela história alguém falou que quando casa com a viúva tem que levar os filhos né não tem jeito então o governo Zema ele tem que fazer alguma coisa não tem como não fazer alguma coisa não há nenhum contrato jurídico Guilherme que não tenha as suas brechas aliás o nosso Supremo Tribunal Federal é um exemplo disso quando tem qualquer demanda lá tem 5 para um lado 5 para outro e depois vem um desempate com o presidente se eles que são o máximo do máximo da justiça e tem problema porque que não vai ter problema um contrato que foi feito né dessa maneira com esse golpe que foi feito contra o norte de Minas eu termino presidente apresentando as propostas primeiro a questão do anel rodoviário de Montes Claros Guilherme eu concordo que o governo vai receber 2 bilhões 75 milhões por ano mas esse dinheiro que é fruto do pagamento do povo do norte de Minas tem que ficar no norte de Minas e fica a nossa solicitação para que dentro desses 75 milhões que se tirem os recursos para a construção do anel rodoviário de lá de Montes Claros é justo termino são 5 itens segundo item a volta do preço para 6,20 porque ela ela tem que permanecer 6,20 6,26 até 1º de Julho pelo menos aqui desse ano depois nós vamos ver dependendo do que for feito terceiro os veículos oficiais dos municípios não é justo gente uma ambulância que sai lá de Guaraciama que sai lá de Olhos d'Água que sai de Francisco do Monte de Bocaiúva para levar doente tem que passar ali tem que ter catraca livre tem que ter ali sem parar para poder passar isso é coisa mais do que justo quarto o senhor está anotando não é Marcos não tiver a nossa conversão depois uma melhor estrutura de urgência e emergência não basta ambulância não eu quero saber se lá tem um médico se tiver um acidente vai esperar o que? vai esperar o SAMU? não tem que ter ali o médico tem que ter o enfermeiro tem que ter o socorrista pelo menos naqueles trechos piores onde historicamente tem os os maiores acidentes e questão por último a questão do meio ambiente nós pregamos eu queria também fazer a proposta que enquanto não tiver o projeto votado projeto não aprovado que o governo é que vai aprovar o projeto de meio ambiente enquanto não tiver isso suspender o repasse para o Estado aí o Estado vai ter interesse não vamos correr logo para a gente poder receber os 75 milhões aí aprova ligeirinho então enquanto não tiver o projeto aprovado na SEMAD o Estado não recebe esse dinheiro seja aplicado para reduzir o preço do pedágio são as nossas propostas nós estamos encaminhando o senhor muito obrigado deputado Carlos Pimenta como é de grande interesse a gente ouvir o pessoal da Eco Rodovias o que que ele o que que fica de toda essa essa audiência e também depois o secretário de governo você quer falar alguma coisa por favor o que o Carlos Pimenta colocou ali nós já tínhamos colocado quer dizer volta a falar a questão dos municípios está ali Guaraciama Bocaiúva Francisco Dumont Boinópolis Engenavar enfim aquela região os carros coloquei aqui tem que isentar outra coisa importante na linha do que o Carlos Pimenta tinha me falado só começar a pagar depois que o meio ambiente realmente der a certeza de iniciar a duplicação dessa estrada e por último por último eu acho que nós ingressando na justiça acho que temos que ter a Leninha colocou aí também o prazo dia 19 para começar eles começaram antes desse prazo então só para referendar o que eu já tinha falado o que o Vigílio falou o que o Zé Reis falou o que o Tadeu falou o que o Douglas Melas falou o que o nosso Abí Cleitinho falou a Leninha falou também para que a gente possa mostrar para os vereadores para a população para os prefeitos a união de todos do Norte de Minas e o que não faz parte do Norte de Minas mas também lida com esse sistema em outras regiões para que o Marco Aurélio e o DR possam realmente olhar com cuidado e todos os recursos dos R$ 2,3 bilhões sejam investidos na nossa região no Norte de Minas muito obrigado prefeita entendo que você está pedindo só um minuto mas se eu abrir para você vou ter que abrir para todos os demais se todos os demais deixarem você falar todo mundo aqui ok então um minuto por favor vai dar menos de um minuto eu gostaria de saber como eu deixo registrado já estou falando acredito que já é um registro nós entramos com a liminar no Tribunal de Justiça do Estado solicitando a isenção dos veículos oficiais e foi negado então eu gostaria de passar a cópia a vocês ok depois se puder para dar eu queria que acrescentasse um requerimento uma proposta de investimento para a nossa região também do Norte de Minas diante da arrecadação do Estado de maneira um destaque ok muito obrigado pela contribuição para finalizar vou ouvir o diretor executivo da Eco Rodovias e depois o secretário por favor com a palavra senhor José Carlos Caçaniga José Carlos Caçaniga desculpe obrigado senhor presidente obrigado eu só queria fazer alguns pontos aqui primeiro nós queremos ser e nós somos uma empresa parceira do Estado da sociedade dos nossos usuários queremos dialogar sempre nesses aspectos todos que foram mencionados aqui segundo nós somos uma empresa responsável também nós temos que cumprir um contrato de concessão e esse contrato está baseado em regras digital que nós também cumprimos quando comparecemos no certame apresentamos a nossa oferta terceiro nós estruturamos capital estruturamos garantias estruturamos providências de equipe enfim nos preparamos para prestar esse serviço de um contrato de médio e longo prazo então para nós nós vamos continuar concentrados em cumprir o contrato cumprir as regras que nos foram colocadas e à disposição para esclarecer eventuais pontos que não estão claros sempre hoje aqui nós viemos com uma apresentação até para comentar um pouco mais entendemos a dinâmica da reunião que não foi possível nos colocamos à disposição para esclarecer mais ainda sobre isso mas não perder oportunidade senhor presidente se me permite alguns pontos é que a concessão tem fases então quando se comentou aqui da fase de serviços iniciais ela tem parâmetros específicos inclusive para o tema da pista que foi aqui comentado agora se inicia a fase de recuperação que são projetos muito mais robustos o Luiz Salvador comentou acho que não ficou muito claro queria reforçar aqui o programa de terceiras faixas começa agora no meio do ano junho e o programa de duplicação já começa em junho do ano que vem são eventos do ano 2 e do ano 3 e que culminam em conclusão de todo esse programa até o final do ano 5 para isso nos preparamos para isso concentramos equipe reunimos já tem licença ele pediu o pessoal deixar os microfones aqui abertos já tem a licença ambiental eu pediria para o Luiz comentar já que vocês vão começando que tem a licença nós temos serviços na faixa de domínio que são possíveis e temos a obtenção de licenças por favor Oi sim para as obras do próximo ano sim nós já temos as licenças para a obra de duplicação aliás para as obras de julho nós já temos a licença para a obra de duplicação que é no próximo ano que eu comentei que nós estamos entrando com antecedência de mais de um ano com pedido de licença para que a gente obtenha em tempo ágil e senhor deputado achamos que isso é perfeitamente possível as tratativas técnicas estão indo muito bem nós também foi comentado aqui pelo deputado não não é do deputado Arlen Santiago de uma dúvida sobre financiamentos nós não temos esse tipo de dúvida isso aconteceu realmente em alguns lotes de concessão que não vem ao caso enumerar mas aqueles que no edital tinham uma figura onde o edital previa condições de financiamento e esses projetos tiveram problema de variação nessas condições é isso que é questionado por outras concessionárias não é o caso desse projeto esse projeto a estrutura de capital a nossa estrutura de dívida para preparar para esse investimento todo está andando muito bem diretor eu só queria o senhor pode assumir aqui o compromisso que os veículos oficiais das prefeituras como ambulância ônibus escolares a partir de agora terão a suspensão senhor deputado eu não posso infelizmente peço a compreensão de todos os nossos usuários assumir nada aqui porque como eu estava dizendo porque o ISS que está sendo repassado pelos municípios está ficando nos pedágios não mas nós precisamos senhor deputado ser uma empresa responsável nós atuamos num setor regulado a comissão aqui é responsável você pode ter certeza a gente não quer que só faça nada de ilegal até porque em várias concessões no país os veículos oficiais eles passam sem a cobrança senhor deputado não quero me expressar mal por favor aceite o meu comentário de seguinte forma quando eu digo é que nós precisamos seguir os critérios do nosso edital do nosso contrário não consigo antecipar aqui nada sobre decisões que eu não tenho conhecimento nesse momento de como se pode viabilizar isso mas aquilo que eu falei no começo isso sim senhor deputado disposição para avaliar para dialogar para encontrar soluções que melhor atendam para ser parceiro do estado no sentido de buscar soluções isso sim presidente só uma pergunta rapidinha esse financiamento é do bando do nordeste é do FNE esses recursos não sei se nós temos detalhes aqui para comentar Luiz não ainda nós estamos tratando com o BNDES BNDES pois é mas eu queria saber se a funda do FNE porque se o FNE quer dizer é só da área mineira da Sudene então se esse dinheiro está vindo da área mineira do Sudene tem que ficar lá na área mineira do Sudene não não ok mais algum comentário não eu anotei vários pontos aqui mas infelizmente não vai dar tempo eu queria só reforçar essa disposição nós a gente está podendo esclarecer mais pontos com todo respeito eu não sei que disposição que parceria que é essa não que fala que é uma parceria mas vai cumprir o contrato então o que eu quero chamar a atenção novamente aqui da política quando for fazer contrato depois que faz contrato não tem jeito não vocês estão vendo a situação que vira isso aí vai cumprir o contrato então essa questão da isenção que a gente está pedindo que eles vão cumprir o contrato o que vai fazer não vai isentar não senhor deputado permita me comentar não é bem isso você falou bem claro que vai cumprir o contrato não vai o contrato está deixando isentar sim ou não mas o que eu estava dizendo na disposição de dialogar é encontrar soluções para isso tudo que foi colocado aqui só que as soluções não dependem só da empresa talvez a gente não consiga sozinhos achar soluções é isso que eu disse a solução depende da empresa hoje as que dependem de nós podem ser colocadas nós podemos dialogar podemos enxergar e podemos fazer perfeitamente mas as que dependem do nosso setor regulado nós temos que ter uma disciplina de seguir o setor regulado senhor diretor a última intervenção que eu vou fazer é só porque eu estou aqui fazendo umas contas eu estou colocando aqui são seis pedágios a média de 30 reais caminhão 43 e 20 o veículo 7 e 20 a média de 30 reais são seis pedágios e aí você multiplica por 20 mil veículos por dia então em cada praça de pedágio 3 milhões e 600 mil por dia o negócio é bom demais eu acho que pode ser até menos veículo que isso é claro que a gente está falando de impostos mas é só gente eu estou dizendo o seguinte concessão eu acho que tem que ser bom para os dois lados mesmo mas eu acho que abrir mão dos veículos oficiais abrir mão de outras questões concordo com o deputado Cleitinho tem que ser avaliado antes de ser feito porque depois que é feito meu amigo vai todo mundo para a justiça e nós vamos ter que ir para a justiça é o que eu propus desde o início obrigado deputado Douglas obrigado senhor José Carlos Cassinho entendo perfeitamente como o senhor falou a palavra quando o senhor disse ser responsável justamente seguir os parâmetros dos cálculos que foram feitos dando a viabilidade para a via fico muito grato do senhor falar que vai ter boa vontade em analisar como pode ser feito isso acho que o senhor percebeu que aqui a inquietude está da forma como foi feita a concessão anteriormente e isso realmente gerou uma série de questões onde a gente sentiu muito muito a gente está com o pé atrás com essa questão então entenda também que é uma forma da gente se prevenir aqui mas agradeço a disponibilidade e só queria deixar assim claro que palavras são palavras os atos falam mais alto que as palavras então eu conto realmente com sua boa vontade até mesmo essa questão dos trechos acho que isso pode ajudar bastante acalmar um pouco aumentando os trechos a gente consegue diminuir o pedágio por praça e assim pesando menos naquelas pessoas que passam em trechos menores muito obrigado com a palavra final o senhor secretário de transporte dá segundos dá segundos é só que para reforçar na cláusula 34 das isenções de pagamento de pedágio 3.41 a constitucionária poderá deixar de cobrar pedágio desde que em prévia e expressa autorização da setop então realmente o setop pode isentar os municípios desse pedágio é só para dizer que está no contrato já tem requerimento para isso a gente pede requerimento analisa e vê ok gente eu vou pedir eu vou pedir o seguinte aqui na audiência eu descei a palavra com os deputados que fazem parte da comissão tem vários outros deputados como todos estão falando agora eu vou me restringir realmente aos que falaram e ouvir o secretário eu queria usar a caneta ali mas há dificuldades mas de toda maneira eu queria fazer alguns apontamentos aqui gerais e ainda bem que não apareceu os cinco minutos eu estou computando como eu não tenho esse prazo definido né presidente mas de toda maneira eu queria aproveitar muito o espaço aqui de um lado para de fato fazer um arremate e de outro trazer alguns apontamentos sobre colocações que foram trazidas aqui em primeiro lugar destacar que o deputado Cleitinho é muito observador eu tenho essa mania esse capuete de acenar com a cabeça já me disseram para eu parar com isso porque leva a crer que eu concordo com tudo que as pessoas dizem não deputado eu entendo entendo como de fato entendi todos os apontamentos que foram feitos aqui e ah obrigado e tenho e tenho aqui dez páginas já anotadas dentro daquelas colocações que foram que foram ponderadas aqui acho que essa audiência não pode ser apenas uma audiência para que a gente tenha gravado nos nossos nos nossos arquivos aqui não não a gente vai tentar dar os encaminhamentos vamos tentar refletir e o deputado Carlos dizia saio um pouco insatisfeito com a audiência eu saio insatisfeitíssimo de um lado porque a gente tem condições de detectar quais são os pontos de insatisfação e eu disse ainda que nós encontremos eventuais obstáculos jurídicos para atuar nesta concessão para as próximas não vamos repetir essas mesmas frustrações mas está bom está bom não vamos falar aqui de próximos projetos eu quero passar aqui apenas em relação a alguns destaques só para que nós não levemos informações ou nutramos expectativas que eventualmente não possam ser cumpridas primeiro a questão da possibilidade de rediscussão do contrato nós tivemos aqui o deputado Paulo Guedes colocando a questão da cláusula acho que 34.1 coisa que o vale de fato o contrato pode ser mexido todo contrato pode ser mexido o papel aceita tudo mas existem implicações e me desculpe me desculpe pela tecnicidade mas existem implicações jurídicas e econômicas o que eu quero dizer eu poderia abraçar a caneta que o deputado Cleitinho está me oferecendo aqui para já de uma vez num gesto dizer olha então nós vamos isentar nós vamos condicionar o pagamento do pedágio a antecipação a antecipação dos investimentos poderia mas o que que isso traria de consequência eu teria alguns de vocês devem ser bastante familiarizados com essa expressão eu teria de reequilibrar o contrato o que que significa reequilibrar o contrato eu tenho que compensar por incrível que isso possa parecer por mais doído que isso possa soar eu tenho que compensar o outro lado o concessionário o operador privado quer por aquilo que ele deixaria de arrecadar em virtude desses veículos que passarão de forma isenta quer pela antecipação dos recursos quando se traz esses recursos de forma antecipada existem lá também não quero entrar aqui nesses detalhes técnicos que eu entendo que isso é entediante mas ela precisa ter um reforço de caixa ela tem que ter recursos do acionista e isso em última instância vai fazer com que eu até possa ter eu até possa ter as obras agora para uma determinação que o contrato assume como papel que é mas o pedágio lá na saída ele vai sair mais caro vai encarecer em virtude dessa ideia de reequilíbrio econômico financeiro e acreditem não sou eu quem estou dizendo isso não é o contrato que está dizendo a respeito do reequilíbrio econômico financeiro e mais uma vez me perdoem por parecer pedante e arrogante em virtude dessas tecnicidades mas por incrível que pareça também essa questão do reequilíbrio está na constituição federal que fala que eu tenho que preservar o reequilíbrio e a equação econômico financeira do contrato pois bem pois bem onde é que eu quero chegar com isso que nós podemos promover todas essas modificações mas precisamos ter consciência das implicações que isso eventualmente pudesse gerar e eu tenho para mim que algumas dessas implicações seriam maléficas às pessoas que são afetadas pelo contrato só para que a gente possa ter também uma ideia de como funcionam essas questões econômico financeiras algumas já houve no passado não sei se você se recorda algumas iniciativas para shopping center supermercado não pode mais cobrar o estacionamento do supermercado ou do shopping algumas ações judiciais na época foram intentadas alguns saíram vencedores o shopping portanto pararam de cobrar o estacionamento qual que foi o efeito prático deputado Douglas é claro que o investimento que foi feito para disponibilização daquelas vagas porque houve ali a utilização de um espaço que poderia ser alocado com lojas estava sendo alocado para a parada de carros sem nenhum efeito econômico aquilo repercutiu na roupa que sujeito compra no shopping o mesmo poderia acontecer aqui onde em suma eu quero chegar o contrato é um sistema é um stick puxa se eu puxo daqui estica de lá se eu põe o cobertor para cobrir o santo A o santo B vai ficar desvestido é claro no entanto que isso não faz com que nós sejamos insensíveis não quero dizer isso nós vamos virar o rosto para as demandas que nós temos aqui mas eu vou seguir nos apontamentos apenas para esclarecer e não deixar que nenhum de nós saiamos para casa com algumas ideias que não necessariamente são válidas ou entender quais são as consequências de algumas dessas ideias de outro lado a gente tem o problema lá dos 2 bilhões de reais o secretário me permite por 30 segundos uma coisa quer dizer os exemplos que você está dando eles se aplicam muito nessa questão da iniciativa privada nós estamos falando de serviço público eu sei que o contrato quando você puxa daqui e colhe dali mas pelo que eu estou vendo a tarifa tem uma gordura que pode ser manipulada mexida ali por exemplo só um exemplo lá em Bocaiúva estou vendo os vereadores aqui nós temos uma cidade um distrito de Bocaiúva que fica a 800 metros da 135 que é a Engenho do Alabela é o maior projeto social do Brasil o projeto Betim e a via de acesso para a Engenho do Alabela que está intimamente ligada a 135 está lá governos governos passados todos abandonados então são situações que tem que ser analisadas eu acho que tem que ter essa sensibilidade da setop falar olha, espera aí então está bom nós não vamos correr no erro do passado as coisas foram feitas sem transparência nenhuma mas nós podemos consertar um pouquinho essa questão do Alabela uma questão as questões das vias de acesso dos municípios então são situações que eu vou lá conversar com o senhor vou chamar os vereadores de Bocaiúva para a gente tentar ver especificamente cada cidade é só um exemplo para o senhor poder ter ideia nem precisa convidá-los já estão convidados eu quero ter aqui com a prefeita de Bocaiúva com o o prefeito eu esqueci o seu nome prefeito Rafael nós vamos marcar uma reunião eu quero entender qual é a situação mas veja e de novo já está aceitado aliás eu faço o pedido para que a gente possa estar juntos mas veja eu preciso ser honesto com vocês e aí eu vou usar aqui a fala do nosso vice-governador eu posso até desagradá-los eu não vou enganar eu não vou enganá-los e eu os enganaria se eu pegasse a caneta e dissesse estão isentos calma nós vamos avaliar a situação isso eu me proponho a fazer a buscar possíveis soluções portanto o que eu quero dizer é de antemão não há uma negativa em relação a questão que vocês estão colocando o que é que há para além dessa inexistência de uma negativa eu vou tentar buscar soluções mas pode ser que a gente se fruste e aí bom a gente pelo menos vai entender que fizemos o nosso melhor eu vocês a concessionária mas sem leviandade e sem interferências injurídicas no âmbito do contrato então estejam já de antemão convidados nós vamos ter uma agenda técnica na secretaria técnica eu quero entender quais são os problemas qual é o número de veículos que passam por lá quais são os impactos que existem mas só para prosseguir eu sei que já estamos todos bastante exaustos só para prosseguir em alguns apontamentos a questão de que dos valores envolvidos no pagamento de outono que foi falado que o estado fez uma operação de crédito de novo temos aqui uma escolha e a escolha quem faz é o povo mas a gente também precisa ter transparência em relação a isso esses 2 bilhões não são e não foram pagos todos de uma vez esses 6 bilhões eles compõem uma das obrigações da concessionária de pagamento mensal de algo próximo a 6 milhões 800 6 milhões 900 por mês o que é feito com esse dinheiro é para pagar o salário do secretário antes fosse mas não é esse dinheiro é utilizado para irrigar o fund trans que é o fundo previsto em lei para o qual pela própria lei devem ser direcionados os valores das autógrafas portanto não dá a não ser que haja alteração da lei e quem vai dizer é o povo por meio de seus representantes não dá para pegar o valor da autógrafa e aplicar em hospitais ou em outros equipamentos que não equipamentos rodoviários e aí eu queria aqui compartilhar com todos os deputados da casa de todas as regiões os valores do fund trans hoje são essenciais essenciais para o pagamento dos contratos de conservação de rodovia se nós desidratarmos o fund trans sem problemas mas saibamos que haverá um santo descoberto qual é esse santo? as rodovias que hoje vêm sendo conservadas com esses recursos e mais são 6 milhões e 900 por mês não é isso que salva a minha lavoura mas ajuda e a exemplo dos municípios que estão aqui vou usar a expressão da própria prefeita que está sufocada que está sem rumo a gente também não está numa situação diferente 6 milhões e 900 fazem a diferença para efeito de manutenção do sistema rodoviário aí eu preciso que todos os deputados de todas as regiões entendam o efeito da modificação dos 2 bilhões ao longo de 30 anos e a redução desse montante numa conta aqui por alto a gente poderia planilhar isso evidentemente não vai levar ao contrário do que foi afirmado aqui a um valor de tarifa irrisório a gente teria 1,50 reais de desconto da tarifa não salva prefeita a lavoura da senhora não salva a lavoura de ninguém por fim 1,50 reais por posto de pedágio e por fim o que que deputado Carlos eu queria colocar aqui e isso está na nossa mão mexer no contrato é difícil eu tenho obstáculos graves em relação a isso mas o que que está na nossa mão e aqui eu corroboraria o coro que foi trazido a demanda que foi trazida pelo deputado Arlon houve no passado um esquecimento da região norte de Minas então cabe ao poder executivo compensar esse esquecimento e o que que a gente precisa para compensar isso de novo sem demagogia o que que a gente precisa para isso entender quais são as principais demandas concentrar os nossos esforços dos recursos escassos que temos em projetos da região eu quero já adiantar uma proposta que eu queria trazer para a Assembleia não necessariamente para essa comissão mas de compartilhar com todos as prioridades que nós temos levantado naquilo que está na minha pasta em relação aos investimentos em infraestrutura de transporte rodoviário e para fechar então agora de forma derradeira compartilhar essas prioridades e com base nessas discussões compensar esquecimentos que foram feitos nas regiões isso está nas nossas mãos portanto eu quero dizer aqui que nós vamos tanto quanto possível priorizar os investimentos na região norte de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado secretário e eu posso ser esse havia me consultado e eu havia dito aqui que eu não queria usar a palavra mais então eu perguntei se eu vejo perguntou eu respondi mas depois o secretário apesar dos meus esclarecimentos voltou a fazer uma distorção grave sobre o que disse aqui o deputado Paulo Guedes eu não posso ficar lá diante disso então vamos ser breve eu vou ser breve e se alguém achar de novo falar a mesma distorção eu vou pedir a palavra de novo o que o deputado Paulo Guedes falou que não foi pedir para alterar o contrato secretário o contrato se ele é negativo se ele é ruim aí sim poderia cancelar o contrato isso cabe ao governo verificar se ele ele tem essas características pode mas ele comporta ao contrário do que muitas pessoas não podem ter observado por exemplo ele ele tem o instrumento para cuidar da questão das credibilidades tem diz lá me lembrou o deputado Gil ele já diz isso ninguém tem que desfazer o contrato alterar o contrato é aplicar o contrato se o governo aplique o contrato se a tarifa é como lembrou aqui o deputado Douglas que ela ela arrecada um absurdo existe lá o reequilíbrio financeiro secretário não é só para atender o empreiteiro não pode ser para atender também se houver um desequilíbrio em contrário ao contribuinte o contrato diz isso não é para alterar o contrato é para aplicar o contrato o contrato diz deixa eu acabar da explicação que eu tinha respondido imaginei que alguém não voltasse a fazer uma interpretação sobretudo equivocada a respeito do que disse o deputado Paulo Guedes o contrato diz aqui que existe que existe aqui estabelecido nas planilhas de custos uma taxa interna de retorno se essa taxa for completamente diferente e se o contrato for exorbitantemente fora da realidade ele pode ser readequado aplicando o contrato secretário aplicando o contrato o contrato é para ser aplicado na sua totalidade eu não acredito que isso esteja correndo acredito que não digo isso aqui mas o contrato já traz o instrumental se ele tivesse portanto o que o deputado Paulo Guedes disse aqui é que o instrumental e assim eu encerro espero que ninguém volte cometeu a mesma distorção a respeito da mesma fala eu fui o primeiro a dizer aqui que em termos de uma redução global do valor da tarifa a outorga não seria suficiente nem ele disse isso ele disse que essa questão da outorga foi discutida na audiência pública não foi levada em conta segundo ele e pediu até para que os anais e as gravações fossem trazidas aqui de volta e que isso podia ser levado em conta e reafirmo que pode ser levado em conta para alguns aspectos por exemplo da gratuidade pode pode ser levado para alguns aspectos que não se lê portanto secretário de novo a mesma distorção do que disse o deputado sobretudo a sua ausência Virgílio muito obrigado por sua contribuição você colocou bem claro sua posição sendo assim eu acredito que o Guilherme vai contestá-la mas infelizmente não vou poder dar o direito de resposta e só se respeitando o artigo 164 claro seria extremamente breve o que o deputado Paulo Guedes disse está gravado não é necessário que ninguém esclareça o que ele disse está gravado para ser revisitado por qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre o alcance da palavra dele me parece que está havendo algum excesso essa pessoa pedir a palavra para repetir argumentos e voltar em suas ponderações sobre a desculpa de que é para justificar o que disse o deputado Paulo Guedes está gravado qualquer pessoa pode retornar e fazer suas conclusões sobre o que ele disse ok obrigado Leninha para finalizar por favor obrigada obrigada Bartô mas assim eu só vou reforçar duas coisas não sair com esse sentimento não sair com esse sentimento de que a expectativa das pessoas que se deslocaram do norte de Minas a expectativa das lideranças é de que a gente saísse daqui com pelo menos essa possibilidade de redução do custo da tarifa isso é a expectativa das pessoas isso é que nós nos mobilizamos na região toda então eu quero crer que o secretário que a empresa aqui representada possam de fato o governo e concessionária reabrir o diálogo como disse o secretário eu estou entendendo que é um compromisso dele de reabrir o diálogo que é a primeira questão a possibilidade inclusive como disse Carlos Pimenta que voltasse ao preço original que foi colocado no ano passado isso já resolveria daríamos uma resposta enquanto parlamento mas enquanto governo também mesmo que foi no governo passado mas a população de modo geral sabe que a prática começa a partir desse ano no novo governo então nós estamos falando de um contrato que vai ficar pelos 20 anos 30 anos inclusive essa história da receita para os governos seguinte mesmo que tem problema na metodologia do debate do projeto aqui na Assembleia aqui em Minas Gerais em tempo real tem denúncias ali de que a empresa continua bloqueando entradas e acesso às comunidades denúncia da questão de passivos ambientais que estavam nos condicionantes da instalação das praças de cobrança então como a empresa está aqui representada hoje acho que vale a pena rediscutir com os seus executores lá na ponta de como é que anda a relação com as comunidades nada pior do que o encurralamento nada pior do que o direito do cidadão eu sou presidente da comissão de direitos humanos dessa casa e para mim o maior valor de fato são as pessoas e isso a comunidade já foi aqui bem representada de comunidades que estão recantilhadas encurraladas acho que é importante retomar o debate então que a empresa também volte com esse compromisso de retomar o diálogo com as comunidades e de retomar o debate com os gestores então é isso muito obrigada também as pessoas que aqui vieram foi importante o secretário ter vindo a gente já fez audiência aqui que às vezes não vem ninguém do governo representar então acho que é importante essa disposição que o governo tem também para reabrir o diálogo obrigada obrigado Leninha antes só só dar como prorrogação da audiência visto que estamos cumprindo já o horário de quatro horas ficando aberto até a gente encerrar pelos encaminhamentos no máximo duas horas para despedir senhor presidente eu só quero também agradecer a presença de todos eu gostaria que os pontos que foram aqui levantados que eles sejam que tenham um devido cuidado como a questão que o pastor falou da agressão do meio ambiente jogando entulho dentro de terrenos com alegações tupindo nascentes isso tudo tem que ser tem que ser revisto nós não podemos a bem do progresso do desenvolvimento passar por cima de direitos básicos volto a insistir com o senhor eu quero obviamente essa audiência ela vai ter alguns alguns desdobramentos por exemplo a questão lá de Montes Claros está aí o vereador Rodrigo Cadeirante nós vamos ver essa questão lá do anel rodoviário é uma compensação município a questão de Bocaiuva do acesso a Dola Bela enfim eu acho que pontualmente nós vamos procurar agradeço de uma maneira muito especial a todos mas de maneira muito mais especial ao vereador Rodrigo Cadeirante tetraplégico vocês não sabem o que é sair de Montes Claros como ele saiu no carro para estar aqui presente para poder falar então Rodrigo leva aí aos vereadores de Montes Claros os nossos agradecimentos aos vereadores da área mineira da Sudene da Avança também os nossos agradecimentos ao senhor nosso agradecimento muito especial juntamente com a sua acompanhante a sua esposa que te acompanha nesses embates da vida e foi muito importante a sua participação obrigado aí ao Bartô obrigado aí aos vereadores que estão presentes aqui todos ao rei companheiro lá de Boenópolis está aí presente um grande liderança lá de Boenópolis então eu acho que essa audiência foi um primeiro passo de muitos que nós ainda vamos dar nós não estamos jogando a toalha não eu acho que pontos tem que ser discutidos e pontos tem que ser observados muito obrigado obrigado Tocás Pimenta gente desculpa eu não posso eu gostaria de pedir todos aqui pediram um minutinho um segundo é só para deixar marcado Marco Aurélio daqui 10 dias daqui 15 dias daqui 20 dias para que esse fórum possa ir lá pessoalmente você já vê a situação então eu gostaria se deixasse já marcado que dia que a gente vai poder ir lá na secretaria todos aqui que puderem retornar para ter uma uma resposta mais convicta das solicitações ok muito obrigado de Pereira faço aqui o agradecimento a todos que estão presentes aqui ajudaram a agradecer essa audiência por muito bem ouvidos aqui eu faço agradecimento especial ao secretário Marco Aurélio de Barcelos visto como ele se colocou a disponibilidade da Assembleia e não só colocando a disponibilidade de vir aqui fazendo convite a todos para estarem lá presente e principalmente não tratando a Assembleia como despachante e sim falando que quer construir junto as próximas questões então reintero aqui para que sempre que for mexer com alguma coisa mais pontual que gere esse atrito todo procure pelo menos os deputados que são majoritários naquela região para ter um pouquinho a sensibilidade do que pode ser e mais uma vez muito obrigado vou passar para a parte de votação de requerimentos assim eu deixo à vontade todos aqueles que estão aqui presentes levantarem e irem embora pois agora é só realmente questão interna e burocrática da concessão da audiência sendo assim passa-se a segunda fase e obrigado mais uma vez a todos fica à vontade fica à vontade gente muito obrigado passa-se a segunda fase da parte da reunião que compreende recebimento e votação de requerimentos lembrando só o Cleitinho o Douglas eu e o Carlin e o Carlos experimenta é então tem coro só para você ficar aqui passa a segunda fase da terceira fase de reunião que compreende recebimento e votação de requerimentos suspende um minuto por favor a reunião que vou comentar o repou o coro em votação o requerimento sobre a mesa do deputado Douglas Melo pede providência ao tribunal de contas no sentido de viabilizar a suspensão do cobrante de taxa de lixo de pedágio no trecho de concessão Eco 135 dos veículos oficiais municípios ambulância deputados que são a favor permaneçam como estão sobre a mesa requerimento do deputado Douglas Neves Douglas Melo que requer que o estado de contas gerais no sentido de viabilizar providências ao tribunal de contas e ministério público que requer providências no sentido de viabilizar a suspensão de cobrante de tarifas de pedágio no trecho da concessão Eco 135 BR 105 LG 754 no sentido de viabilizar a suspensão de cobrança e tarifas de pedágio de responsabilidade de contrato de trunzão deputados que estão a favor permaneçam como estão requerimento sobre a mesa do deputado Douglas Melo que pediu de providência do governador do estado para que estude em forma de repassar os municípios prejudicados com a cobrança de pedágio percentual do recurso para que a ortoga paga pela concessionária deputados que aprovam permaneçam como estão sobre a mesa requerimento do deputado Léo Portela que vem viabilizar a recomposição de equilíbrio econômico financeiro no contrato CETOP número 4 2018 no tempo previsto pela cláusula 29.6 referido contrato realizando redução do tarifo básico deputados que aprovam permaneçam como estão sobre a mesa requerimento do deputado Virgílio Guimarães sobre a mesa requerimento do deputado Gil Pereira que seja encaminhado a pedido de providência secretária do estado público para que a análise febriliza incluindo o contrato rodoviário e claros obrigação contrária da equilíbrio de rodovias decorrente do contrato CETOP conforme havia solicitado deputados que aprovam esteja como estão o coro está presente deputado Cunha requerimento sobre a mesa deputado Virgílio Guimarães que pede encaminhamento pedido informações secretaria do estado transporte de obra em públicas com substanciado na cópia documentos atos vídeos e demais registros deputados que permaneçam como estão sejam aprovados tem mais dois Carlinhos Carlinhos tem mais dois Carlinhos ah você não tem coro não pode ficar à vontade você não dá coro não pode ficar à vontade passando a presidência para a mesa passando para a presidência da mesa do Cleitinho pois requerimento da minha autoria Boa tarde requerimento excelentíssimo senhor presidente da primeira reunião conjunta das comissões de transporte comunicação e obras públicas e defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que esteve subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências ao departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais para que apure se as obras de recuperação do pavimento em execução pela Constitucionária EECU-135 estão sendo feitas em adequação às normas técnicas e às regras presentes no contrato CETOP 004-2018 em votação requerimento tudo permaneça como estão os deputados que se aprovam permaneçam como estão aprovado o deputado que este subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas para que viabilize junto da Concessionária EECU-135 a inclusão de novos trechos rodoviários sob concessão no contrato CETOP 004-2018 de forma a promover a redução das tarifas em cada praça de pedágio em votação requerimento deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado Respondendo a pergunta do Vigilio já foi aprovado tudo Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a apresentação dos parlamentares dos convidados do público presente determina a laboratório da ata e encerramento dos trabalhos Muito obrigado a todos Obrigado